O que é o Instituto de Estudos Latinoamericanos? A quantidade, enfim, de busca que vocês fazem atrás de alguns dos livros que foram citados, por exemplo, pelo professor Nildo na primeira aula, também o interesse na discussão que foi levantada, a gente sabe que foi muita, enfim, quase um turbilhão, né, de indicações e sugestões, e dado a magnitude de um curso como esse, né, com quase 6 mil pessoas, eu espero que vocês entendam também a nossa dificuldade de conseguir, né, atender todos como gostaríamos de atender, mas, enfim, o objetivo do curso é esse, conseguir divulgar o pensamento crítico latino-americano o máximo possível. É... Houve alguém que perguntou sobre a dinâmica do curso, o curso vai ter a mesma dinâmica da primeira aula, a gente vai ter a exposição do professor Nildo, e depois, no caso, vocês terão um tópico no fórum de discussão do Google Grupos, do Mudo Grupos, aliás, onde vocês vão poder escrever perguntas para a próxima aula, né, referentes a essa. A gente vai começar com o Nildo também, respondendo algumas perguntas, ele já chegou aí, deixa eu só ligar o microfone dele. Pode falar, Nildo. O meu já está ligado? Bom, já. Estimados, prazer estar aqui mais uma vez para fazer essa segunda aula, o que ler para entender América Latina. Será um ano inteiro, né, será um ano inteiro, né, e nós vamos estar aqui com vocês, e queria registrar que nós chegamos aí quase nos 6 mil inscrições, estamos muito satisfeitos, também muito satisfeitos com o grau de assistência na aula, que ficou gravada, a imensa maioria assistiu, isso é muito bom para nós, creio que é muito bom para quem está levando a sério esse curso. Também com as perguntas, o Michael vai fazer várias aqui, pelo menos 3 delas, para eu começar a aula de hoje, que é uma aula sobre os provos percolombinos, as sociedades pré-hispânicas, né, o mundo maia, o mundo inca, o azteca, mas vamos fazer uma reflexão detalhada sobre tudo isso, e estamos muito contentes com a repercussão do curso, nós todos, do IELA, e isso tem a ver, naturalmente, com vocês, né, porque quem faz o curso, eu digo sempre, são os alunos que fazem o curso, e o nosso propósito aqui continua sendo aquele primeiro que eu anunciei, é que cada um de vocês, a partir de agora, comece a elaborar cada vez mais um projeto de pesquisa próprio, um projeto de pesquisa que vai orientá-los, a partir de agora, ao estudo da reflexão sistemática e crítica sobre a América Latina, sobre a Pátria Grande. E isso não é, quero reforçar aqui, não é um assunto acadêmico, isso é um assunto de natureza intelectual. Eu vou tratar desse problema, mas queria, inicialmente, registrar essa alegria de estar trabalhando nessa iniciativa, ela tem sido muito importante para mim, individualmente, para todos do IELA, que estão trabalhando. Queria também registrar aqui, que está comigo hoje aqui, o Filipe Veneza, estava aqui com a Júlia, hoje ela tem compromisso, ela não me abandonou, já quero deixar aí para o pessoal que gosta, numa conversa, não. Ela tem paz na família, chamamos assim. Mas ela tinha um compromisso, não podia, e está aqui comigo hoje o Filipe, que é estudante de economia, é bolsista do Instituto, e estudioso do cinema brasileiro, e ele está me auxiliando aqui, e também aí na técnica, auxiliando em tudo, revisando, como sempre, o nosso secretário Geraldo IELA, que é o Maico, que já apareceu aqui com vocês, também agradeço tanto a ele, quanto ao Filipe, e todos vocês. Então vamos começar, que a gente já tem 12 minutos, essa primeira meia hora, eu vou contestar três ou quatro perguntas que foram lançadas aqui, na aula passada, eu só soube dessas perguntas agora, eu não gosto de saber a pergunta, sim, é tempo, para ficar pensando, nada. Veio a pergunta, o Maico acabou de me ler, a gente selecionou quatro, foi mais a iniciativa dele, inclusive, e em seguida eu começo a exposição de hoje, que eu acho que posso fazer tudo dentro de uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco, mas também, se o tempo for avançando, e ficar um tempo bolivariano de duas, três horas, eu quero dizer, eu estou vacinado contra a pressão do Maico, não vou sucumbir, se a conversa estiver boa, se estiver indo, nós vamos até umas três da manhã. Maico, é contigo. Certo, bom, eu sei que algumas perguntas que foram mais, algumas mais recorrentes, ou então que tem mais, digamos, relevância para o andamento do curso, né, e aí a ideia é que o Nildo, então, faça nesse primeiro momento uma discussão a respeito, né, dessas perguntas que foram levantadas em relação à primeira aula, para depois ele entrar no conteúdo, então, da nossa segunda aula. Eu vou começar então, Nildo, as primeiras duas perguntas, elas são a respeito da relação entre o intelectual e o acadêmico. O Isaac José Araújo Chagas, ele pergunta se é possível, dentro das atuais circunstâncias, conciliar a atividade acadêmica com a atividade intelectual. E o Felipe Dupla Luz, ele pergunta se seria impossível termos uma academia e, por consequente, uma formação universitária que tornasse popular o debate acadêmico, né, então, essas duas perguntas, se realmente passaram... Só repete a segunda, Maico. Ok. A segunda é do Felipe Dupla Luz, ele pergunta se seria impossível termos uma academia e, por consequente, uma formação universitária que tornasse popular o debate acadêmico. Bueno, olha só, Felipe, dá uma olhadinha lá que tem aquele livro do Kant lá em cima da minha introdução. Nós temos postulado que na universidade brasileira, isso não é a universidade latino-americana, mas a brasileira, em particular, ela foi capturada por um academicismo. Esse academicismo é um academicismo alienante, bocó e boçal. Ele não perde a pompa. Não vá pensar que o academicismo aparece como se fosse alienação. Ele aparece sobre o invólucro das chamadas publicações internacionais, de uma certa neutralidade política que se apresenta como neutralidade científica, sem a qual toda análise estaria comprometida a priori. Ele aparece com uma certa formalidade que soa como se fosse seriedade, mas ele é oco, teoricamente. Esse academicismo pertence a esse agringalhamento da universidade brasileira. A universidade brasileira está passando por um agringalhamento no sentido do gringo, da universidade estadunidense. Ô, Felipe, já está aqui. Achei o livro, está aqui. Aqui nós vamos interagindo, né? Então, gostaria que vocês pensassem, a universidade brasileira está muito agringalhada. Ela tem o espelho dela, não é a universidade necessária, aquela pensada pelo Darcy. Ela tem a universidade dela, é Harvard. É a universidade gringa. Só que ela não entende que Harvard, uma pequenininha universidade muito potente cientificamente, com muito dinheiro e articulações com o Estado, ela é uma universidade que pertence à grandeza imperialista e à expansão imperialista dos Estados Unidos. E que a nossa universidade cativa, acadêmica, boçal, ensebismada, com currículos alienantes, distante da universidade. E distante da Revolução Brasileira, que é o que ela teria que estar colocada, a Revolução Brasileira para quê? Para enfrentar o subdesenvolvimento, para enfrentar a dependência, o colonialismo cultural, o raquitismo científico e tecnológico, ser, enfim, uma casa da ciência que estivesse completamente devotada para a tarefa fundamental de uma universidade. Quase... Quer dizer, como eu via na UNAM, na UNAM eu vi isso, né? O que é a UNAM? Universidade Nacional Autônoma do México é La Máxima Casa de Estúdios de México. Então, ela tem que ser uma casa da cultura, uma casa da ciência. A universidade não é. E ela foi capturada por esse academicismo. Esse academicismo tem uma expressão global na universidade, que é a sua organização institucional e as formas de validação do conhecimento científico. E a forma específica, e medíocre, Libossal e Bocó e Alenante, de validação social do conhecimento nosso, são a publicação de papers em revistas estrangeiras. Isso é um programa do Banco Mundial, isso tem a ver com a estratégia imperialista em escala global, em que nós passamos gratuitamente o nosso conhecimento para ele. Com o meu camarada Valdir Rampinelli, nós publicamos dois tomos do Crítica à Razão Acadêmica, estamos preparando o terceiro, que vai sair em breve, desmontando esse sistema. Esse sistema é nocivo para o Brasil e é nocivo sobretudo para os estudantes, que ficam treinados na arte de um formalismo que não tem seiva nas coisas da América Latina e nas coisas do Brasil. Em que o Darcy Ribeiro morre, eu vou tratar dele hoje aqui, e ele rapidamente é esquecido. E vem os antropólogos de moda, turbinados pela indústria cultural, pela televisão e pelo YouTube. Entendeu? Num paiságrafo, sem bibliotecas, etc., isso tem um potencial destrutivo imenso. Então, eu queria dizer para esse que fez a pergunta, o acadêmico é anti-intelectual. Ele é anti-intelectual em duas ou três questões. Primeiro, ele é anti-intelectual no sentido que a curiosidade intelectual dele está muito limitada, atrofiada, ele é um especialista. E o especialista é o bárbaro moderno, como definiu Ortega e Gasset, um filósofo conservador. Com o velho Marx, que está aqui, nós já colocamos ele na divisão social do trabalho. Ele é um operário. Ele nem sabe que é um operário. E eu teria que explicar isso com mais calma. Não vai dar hoje aqui, mas está no crítica à razão acadêmica. Então, a primeira questão é que ele se torna um especialista, ele perde a curiosidade intelectual. Então, um economista, ele não pode se dedicar aos temas da filosofia. E um filósofo não pode... O Hegel... Eu descobri agora no meu grupo de filosofia com os camaradas que estão lá que o Hegel estudou David Ricardo, o mesmo que o Marx foi. Então, veja, essa divisão acadêmica, essa divisão burguesa do conhecimento, ela tem uma base. É a divisão social do trabalho. E o chamado mercado de trabalho quer um filósofo abobalhado. Ele quer um historiador limitado. Ele quer um engenheiro alienante. Ele quer um matemático e assim sucessivamente. Ele quer um advogado desses que estão aí majoritariamente. Tem alguns até que estão me escutando aqui. Então, veja, é isso que eles querem. Essa é uma característica. A segunda característica é que ele não é um intelectual público. No sentido que o intelectual se define nas grandes questões que estão colocadas no nosso povo em primeiro lugar. a vocação pública do intelectual. Tem uma larga tradição, né? Nem de Julián Bendá, que é a traição dos intelectuais e tudo. O ópio dos intelectuais. Toda a direita escreveu sobre isso. Para nós, a tradição da esquerda, o intelectual é o intelectual orgânico. O que é o intelectual orgânico? É o intelectual do partido e da revolução. E mais concretamente, aqui, quando não tem partido, é o intelectual entregue à revolução. Essa é a questão. E, portanto, ele faz o tema público. Ele não se oculta na academia, na validação burocrática do conhecimento, que é uma forma de alienação própria e de cumplicidade com a ordem social estabelecida. Afinal, como diria Darcy Ribeiro, um intelectual na Europa pode fazer palavra cruzada. Nós temos que ter um sentido de urgência. Um sentido de urgência não é pressa, hein? Fazer as coisas rapidamente, não. Um sentido de urgência, que o Brasil está se esmilinguindo, que a riqueza está vazando para fora, que o povo está empobrecendo, que não temos soberania, que não temos desenvolvimento científico e tecnológico, que não temos uma cultura própria, exuberante, etc., que estamos submetidos ao colonialismo cultural. E é por isso que, dentro da universidade, o intelectual está peleado com o acadêmico. O intelectual destoa. E, logo, ele é censurado pelos pares, ele é mal visto pelas agências de financiamento e ele se autodisciplina. É o terceiro aspecto. E, com isso, eu concluiria essa resposta. Ele se autodisciplina. De tal modo que é como aquele jornalista que diz, sabe o quê? Eu nunca fui censurado no jornal em que eu estava. E, é claro, por que ele nunca foi censurado? Porque ele já sabe o que não dizer. Ele já está treinado na arte de não dizer. E o acadêmico, ele fica vendo qual é o financiamento da CAPES, qual é o financiamento do FINEP, como conseguir uma bolsa da Fundação Ford. e assim sucessivamente. Como é que eu vou entrar em Harvard, ser convidado lá para passar numa temporada na Casa da América Latina, na Cátedra da América Latina, no Centro de Estudos Latinoamericanos? Então, não dá, né? Se eu for falar em colonialismo, dependência e subdesenvolvimento, que hoje até o YouTube tirou um vídeo meu que o título era esse. Colonialismo, subdesenvolvimento e dependência. Foi cortado. Não pode... O YouTube disse que aquela comunidade não aceita. E, é claro, que os ingleses não vão me dar uma bolsa para eu dar dois anos um curso exuberante em Harvard sobre a América Latina. Então, eu quero dizer ao estimado inscrito aqui... Como é o nome dele, Maico? Você está sem microfone, Maico. Um deles era o Felipe. Era o Felipe, né? Boas pessoas. Um é o Felipe Lalluz e o outro é o Isaac José Araújo Chagas. Então, Felipe, a primeira é... Esse é o problema. Agora, dentro da universidade, você poderia ambicionar o horizonte do intelectual? Claro que sim. Sabendo que você vai ter que ser um resistente. No começo. Mas saiba, se você estiver num programa de pós-graduação, você, depois que entrou, você não é um refém do orientador. O orientador que é refém teu, sabe por quê? Porque ele precisa que você termine naquele prazo medíocre de 24 meses e de 48 meses. Então, ele é prisioneiro de você. E você tem autonomia. E você tem que exercer. Essa autonomia intelectual. E tem que se subordinar mesmo. Dizendo que está aqui meu projeto, vou andar. Isso não quer dizer falta de respeito com o orientador. Não significa mandá-lo às favas, mesmo que ele mereça. Não é isso. É assumir a tua responsabilidade como sujeito da tua formação. Eu acho que isso que é o fundamental. Então, esse é o contexto que você está mentindo. E o Isaac perguntou a segunda questão, Maico. Desculpe, eu... As duas questões são parecidas. O Isaac... Eu queria... Eu queria mencionar aqui também para vocês... O Isaac... Eu não te ouvi, o Maico está com problema aí. Mas eu queria... Pode falar. Eu queria mencionar aqui uma coisa importantíssima. Fazer uma saudação agora que eu esqueci no início para todos aqueles hispanofalantes que estão conosco aqui que na primeira aula eles não puderam ter acesso porque o sistema da universidade proibia o acesso fora do Brasil. Nós já regularizamos isso com a UFSC. Está todo mundo aqui. Então, saludos, bem-vindos. Seguimos juntos. Maico, manda a segunda. Estou me escutando, Nildo? A segunda é da Laura Souza. Ela queria que você entendesse melhor a sua discussão sobre a decolonialidade. Aliás, sempre bastante essa pergunta. Bom, Laura, esse tema da decolonialidade, eu fiquei espantado porque a tradição latino-americana e hoje nós vamos tratar desse assunto também de maneira lateral, nós vamos ver a historicidade do colonialismo, porque o colonialismo começa com a conquista. O colonialismo tem uma tremenda tradição latino-americana com autores brilhantes, fortíssimos, gente extraordinária que vai desde a da Martinica. Olha o que está sobre a minha mesa aqui. Discurso sobre o colonialismo. Mas não só, vocês... Vou lembrar aqui de um que era extraordinário, que foi meu amigo, foi Aníbal Quirrano, o peruano, com quem a gente esteve no Peru, no México, aqui no Brasil, em várias partes. E o Aníbal tratou o tema do colonialismo muito bem. E o último aporte do Aníbal foi precisamente o tema da colonialidade do poder. Mas veja, era colonialidade. E isso tem uma tradição. E para falar sobre colonialismo na América Latina, tem 550 mil autores. Nós vamos ter uma aula só sobre colonialismo. Então, eu vou tratar lá na frente, Laura. Mas começou no meio universitário, que é onde prosperam as ideologias, especialmente na literatura, nas letras, começou a entrar esse pós-modernismo. E uma das pernas do pós-modernismo é precisamente esse debate sobre a decolonialidade. O decolonial. E o decolonial veio com uma conversa de epistemologias do Sul, com gente muito degradada, da qual vai, boa aventura, até o que está lá nos Estados Unidos, o argentino, o Viólio, já vou lembrar. Todos eles começaram a falar em decolonialidade, decolonialidade, epistemologias do Sul, uma crítica rasteira ao eurocentrismo, que eu vou tratar hoje aqui, porque eu vou discutir pré-scot. Então, todos esses caras começaram um modismo universitário. Mas isso não tem raízes na intelectualidade latino-americana. Isso tem raízes nas universidades. Então, Laura, eu quero chamar a atenção de você para um fenômeno muito importante. O que tu vê na universidade não é o estado do mundo. O que você enxerga na universidade, essa miséria que você está submetida, você e todos nós, quando eu digo você é eu, o Felipe, o Maicon, todo mundo que está aqui, não é? Todo mundo que está na universidade tem que entender que o que a gente vê na universidade não é o estado da arte e da ciência. Percebe? Isso é muito importante. Vou repetir, o que vocês veem na universidade não é o estado da arte e da ciência. Ao contrário, em larga medida é a miséria. Isso não quer dizer que não tenha gente de excelente qualidade. Tem. Gente com imenso talento. Tem. Todos cativos dessa mediocridade. Pela organização institucional, pela agenda de pesquisa, pelos conteúdos programáticos, etc. Pela inércia, pela indústria cultural, etc. Então, veja, o tema da decolonialidade vai enfrentar aqui na América Latina uma tradição exuberante de colonialismo que eu não vi um autor, um só, que me desse quatro páginas de lucidez sobre o que é esse novo conceito de decolonialidade, o decolonial, que não esteja muito mais sólido, sustentado com estudos específicos de cada um dos países latino-americanos que envolve América Latina e Caribe, como os caribenhos gostam de definir, vocês sabem, um caribenho não se define como latino-americano em geral, América Latina e Caribe, do que um caribenho diz nós somos caribêns. Então é uma tradição gigantesca que encontra excelentes autores em Cuba, passa pelo México, vai para o Equador, está aqui no Rio da Prata, uma quantidade gigantesca e que eu digo que talvez o livro mais paradigmático disso é o livro do Juan José Hernández Arregui, Imperialismo e Cultura, que é, desfaz com Vitório Campo, Jorge Luiz Borges, Ernesto Sábato, tudo aquilo eu acho que eu já mencionei na aula anterior para vocês. Então veja, esse tema do decolonial eu vou dedicar 20 minutinhos quando nós tivermos aula sobre colonialismo, um livro, uma aula inteira sobre o colonialismo dos grandes autores. Mas já antecipo que isso é um ambiente universitário sem... E eu peço que você me mande um e-mail por aqui dizendo qual é a grande obra disso. pense, o grande autor diz, feche os olhos e fique pensando, quem seria o profeta da decolonialidade? De onde ele veio? O que ele sabe do mundo? O que ele sabe da América Latina? E eu te digo, eu aposto que você quiser que é um sujeito que não chega aos pés dos grandes autores latino-americanos que estão sendo precisamente soterrados por essa gente. E essa gente é promovida pelos Estados Unidos e pela Europa precisamente para que aqui se ocultem os grandes autores. A começar, por um último que faleceu há pouco tempo, o nosso querido Aníbal Quirano. Mas aí eu vou versar sobre isso com detalhe, com autores, livros, páginas, etc. Vai, vai. A terceira pergunta, Nildo, é do Rodrigo Lemos. Ele pergunta se existe algo específico que tenha ocorrido na formação do povo argentino para que exista lá um revisionismo histórico mais presente do que nos demais países da América Latina. Opa, Rodrigo, boa. Agora lembrei mais que tinha me antecipado. Olha só, eu me baseio nessa experiência argentina, diferente da venezuelana e da mexicana, diferente da cubana, mesmo no Equador, que são países que têm uma historiografia potente. Por exemplo, a historiografia mexicana tem um peso específico gigantesco, muito maior do que o tema da historiografia no Brasil. e ela tem, digamos, uma veia antropológica muito forte por razões claras no caso do México. No caso da Argentina, ô Rodrigo, eu acredito esse fenômeno pelo menos a um ponto essencial que eu mencionei rapidamente na primeira aula. É que os grandes intelectuais argentinos não são universitários, historicamente. Os grandes, aqueles grandes conhecidos, etc., que deixaram uma obra, eles estão fora da academia. Desde, olha aqui, desde Raul, os Calabrini-Ortiz, as obras completas, engenheiro, hein? Olha aqui, os engenheiros. A cultura não está vetada aos engenheiros, nem aos advogados, nem aos economistas, nem a ninguém. Então, veja, ele não é um sujeito universitário, ele é um engenheiro que está preocupado com a questão nacional, com o colonialismo na Argentina, ele começa a teorizar e ele abre toda essa senda do que se chama esquerda nacional na Argentina. E depois dele, Jaurete, Felipe, me alcança aquele ali, aquele lá, ali embaixo, a coleção do Jaurete ali, essa aí, me dá qualquer um desse aí, esse aí mesmo. Não, não, pode ser os outros lá, qualquer um desses 12 tomos aí, pode qualquer um aí. Olha aqui, até Arturo Jaurete, esse sujeito que sentava todo dia, às seis da manhã, a pedida de Juan Domingo Perón, sentava com ele todo dia, ficava mateando todo dia, e um jipe buscá-lo e tal, e ele ficava, olha aqui, escreveu 66, etc, e escreveu sobre política e economia, e são 12 tomos gigantescos, etc, isso é tudo gente que é de fora, mas é uma gente muito culta. Então, esse revisionismo, também, eles tinham um problema concreto, eles tinham que varrer o domínio britânico dentro da Argentina. Se você comparar, Rodrigo, conosco, nós não existimos. nesse aspecto de ter um revisionismo teórico profundo, entre outras coisas, eu diria que o revisionismo não pega aqui no Brasil, porque nós estamos muito estrangeirizados. Então, eu estava vendo, hoje estava tendo uma discussão, tem um filósofo como esse aqui, o João Cruz Costa, esse sujeito aqui, ele é um uspiano, mas vale a pena ler. aí o pessoal diz, é positivista, e Nildo Olavo de Carvalho, aquele imbecil, ele elogiou, mas ele elogiou, porque é o seguinte, porque a esquerda não conhece, a esquerda gosta da Marilena Schaui e o debate sobre Spinoza. Qual a importância disso para nós? Zero, nenhuma. Não porque ler Spinoza, Marx, Marx leu Spinoza, mas ler Spinoza, não para a exegese do Spinoza, em que medida a filosofia de Spinoza pode interessar para nós sob condições concretas. Então, um filósofo, uspiano como o João Cruz Costa, a contribuição é a história das ideias no Brasil. O outro é a história das ideias no Brasil. E o outro é sobre positivismo. Mas veja, era positivismo no Brasil, ele estava vendo aqui e discutindo. Então, contou o Bias Barreto, no século XIX. Então, isso não interessa discutir. Isso vai tendo filosofia, que vai tendo arraigo aqui, mas ele era um uspiano, também dentro da universidade. Todos. isso é um grande problema. Então, Rodrigo, lá na Argentina, é porque a grande maioria já se fez, também era um povo que tinha o acesso à linguagem, quer dizer, era alfabetizado, as classes médias, a grande importação de europeus, que chegou, a importância dos portenhos nessa jogada, não é? Dava um caldo muito particular, que também não é só argentino, é uruguaio também. É do Rio da Prata. Isso é uma tradição cultivada por eles. Mas veja, se tu pensar no Brasil, quem é o grande sujeito fora da universidade que te sugere alguma coisa? Não tem nenhum. Inclusive, a universidade chegou no governo com o Fernando Henrique Cardoso. Olha a tragédia, né? E o Lula tinha desprezo, sempre teve desprezo pela teoria. O problema do Lula não é que ele não passou pela universidade, é o desprezo que ele tem pela teoria, que é produto do mesmo mal. Um político tem que ter apreço pela linguagem, pela teoria, pela cultura brasileira, é isso que tem que ser. Então, ali, mas eu sugiro, Rodrigo, que tudo também não vá na minha. Vai lá buscar um pouquinho na Argentina e vai ver essa grande tradição do revisionismo que eu reivindico sempre como a melhor tradição. É o que fez Lenin, é o que fez Marx, que fez, todo mundo tem que fazer o revisionismo. Eu sei que na trajetória da esquerda, se tu fala que tu é um revisionista, todo mundo vai vincular na polêmica Lenin e Kautsky, a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, às vésperas, 1917, 1918. Mas não é isso que eu sei, nós temos que ser um revisionista, no sentido que eu pegar a história brasileira, a história da luta de classes no Brasil, da conformação do Estado, da cultura, e, precisamente, passar a contrapelo da história, para usar uma metáfora frankfurtiana, que o Felipe já fica rindo aqui, é passar isso que quer ter apresentado, Rodrigo, como um prato feito, que tu diga assim, eu vou mexer nisso aqui para saber do que é feito. Tu tem que saber que angu e que couve é essa que tu vai comer. Valeu, meu camarada. Bueno, Marco, então já cumpri a tarefa aqui, assinar. Tem só mais uma última. Opa. Essa última é da Annelise da Silva. Ela pergunta se a Cepal poderia ser considerada uma espécie de fonte fundamental ideológica do que tu chama de liberalismo de esquerda. À medida em que ela recomenda a realização de reformas para superar o que a Annelise chama aqui de atras econômicas. Muito boa. Muito boa a questão. Olha só. se você pensar digamos assim escolas se tu pensar a Inglaterra por exemplo o que tu vê lá tu tem que saber a economia política. O que o Marx fez? O Marx fez e pegou toda a economia política inglesa. William Pett e pegou como é que chama o Bernardo de Bandeville e pegou Adam Smith e pegou Davi Ricardo e pegou tudo. Leu tudo. Marx leu tudo. era um cão chupando manga. Leu tudo. Leu tudo aquilo. E aquilo se chamava economia política inglesa. Essa economia política inglesa teorizou de maneira romântica por exemplo vamos caracterizar Adam Smith assim ou de maneira burguesa Davi Ricardo teorizou sobre o desenvolvimento capitalista inglesa. Nós aqui na América Latina nós tínhamos muitos pensadores mas a partir de 1949 contra a decisão dos Estados Unidos que os Estados Unidos eram contra se instituiu aqui a Comissão Econômica para a América Latina. A Comissão Econômica para a América Latina não era um órgão subversivo criado pelo Partido Comunista nem mandado por Moscou. Não. Não tinha nada que ver com isso. A Comissão Econômica para a América Latina era uma das cinco comissões criadas pela ONU a Organizações das Nações Unidas e essa Cepal foi a única que acabou resultando e a Cepal teve uma contribuição muito importante boicotada pelos Estados Unidos e os Estados Unidos não queria a Cepal porque os Estados Unidos tem as universidades para exportar os manuais etc das assessorias os organismos chamados organismos internacionais são todos organismos imperialistas controlados pelo orçamento pela mentalidade pelo burocrata pelas ameaças pela chantagem por tudo pelos Estados Unidos o que que acontece eles não queriam a Cepal e o Celso Furtado na trilogia dele da fantasia organizada ele conta ele que é hostil ao nacionalismo de Vargas ele conta a importância de Vargas para garantir a Cepal e o Raul Premich que era a figura mais eminente da Cepal também coloca isso naquele livro Capitalismo Crises e Transformação que é um livro da última etapa dele ele fazendo quase uma autocrítica e a Cepal então ela naturalmente começou a fazer uma economia política da América Latina e ela identificou coisas extraordinárias ela identificou por exemplo a deterioração dos termos de troca quer dizer ela observou esse é um passo revolucionário vou perder dois minutinhos depois vou entrar aqui no mundo hispano então faz a pipoca toma água não vai se apavorar que hoje a noite é longa e eu tenho até as três da manhã livre então o que eu gostaria de registrar aqui a Cepal a Cepal ela começou a sistematizar um pensamento econômico que era tributário do pensamento dominante o pensamento de Davi Ricardo de Adam Smith e sobretudo o pensamento dominante que já estava aqui avançando que era o pensamento das universidades estadunidenses e das universidades europeias que teorizavam sobre o comércio internacional o tema da indústria o problema da produtividade baixa na agricultura o problema da transferência da tecnologia etc etc uma larga agenda e a Cepal começou a observar em 1949 ela soltou um documento que é o desenvolvimento os obstáculos externos ao desenvolvimento que é o grande manifesto da Cepal 1949 aí abre uma discussão e abre uma escola de pensamento que eu digo antes de ser do liberalismo de esquerda foi o máximo que a consciência burguesa na América Latina produziu em termos de pensamento econômico um pensamento próprio que começou com a teoria das vantagens comparativas do capítulo 7 dos princípios da economia política e tributação de Davi Ricardo lá de 1812 se não estou equivocado 1817 tá lá os princípios de Ricardo e ele pegou aquilo e ele fez um passo revolucionário qual foi o passo Laura né ele pegou e disse vamos ver se funciona e começou a ver que o comércio não não gerava todas as belezas previstas pela economia política inglesa em especial pelo capítulo 7 de Ricardo que lá na Europa ninguém deu bola sobretudo os franceses ignoraram completamente porque se aplicado aquilo arruinaria os franceses e os franceses estavam em guerra com a Inglaterra para saber quem ia ser a potência imperialista no Mediterrâneo que acabou sendo naturalmente a Inglaterra como a gente sabe isso tem a ver com a revolução gloriosa de 1750 um conjunto de coisas que não dá para discutir aqui então o que que foi importante aí que a Cepal começou a observar aquela teoria à luz das condições concretas é tudo que o acadêmico Boçal não faz hoje ele pega o modelinho lá de fora para aplicar aqui ele pega o modelo matemático para ver se aquele modelo que serviu para a Califórnia é bom para a Joaçaba e só reproduz é um papagaio é um macaco é um macaquinho ele macaquito é um macaquito que vai reproduzindo isso e ele é incapaz de olhar as condições concretas Raul Prebich que o Raurete desceu a lenha o pessoal nacionalista de esquerda na Argentina odeia o Raul Prebich e com razão em vários aspectos ele foi antiperonista tem toda uma história lá na Argentina que é o drama latino-americano e a Cepal começou a teorizar e a Cepal só pode ser considerada liberalismo de esquerda Laura no seguinte sentido que ela alimentou a ilusão de que poderia fazer uma transformação aqui econômica política social e cultural tecnológica científica sem romper com o capitalismo por dentro de uma ordem democrática e ela começou a apresentar as reformas um programa de transferência de ciência um programa de transferência de ciência e tecnologia dos países centrais para cá começou a apresentar o problema da reforma agrária começou a colocar o tema do capital industrial e em consequência a industrialização que nós não deveríamos veja pasme Laura pasme nós não deveríamos ser países exportadores de produtos agrícolas e minerais que foi orgulho do FHC de Lula de Dilma de Temer e do proto-fascista Bolsonaro então e que nós tínhamos que avançar para a industrialização era um projeto burguês completamente inviável como o Rui Mauro Marina e a teoria marxista dependência depois mostrou claramente não existe nenhuma dúvida mais sobre isso sepultou para sempre e aí tudo isso foi por terra porque a economia foi cada vez mais se internacionalizando as transformações não se deram no marco de uma ordem democrática mas nas ditaduras e nos terrorismos do Estado e a Cepal fracassou mas eu queria anotar por último isso se ela é uma inspiração em alguma medida para o liberalismo de esquerda dominante hoje eu ainda teria que anotar que como aquilo foi o máximo da consciência burguesa nos anos 50 60 70 e até 80 quando ela começou a costear o alambrado e virar cada vez mais neoclássica e direita e hoje estão os frangalhos inclusive metodologicamente é muito ruim prefiro o buro de estatística dos Estados Unidos que me dá dados muito melhores que o da Cepal há uma regressão metodológica etc que tem a ver a consequência necessária de uma regressão intelectual política da própria organização que é bancada pelos estados então as pressões então a Cepal perdeu a vitalidade mas o liberalismo de esquerda hoje nem isso quer o liberalismo de esquerda quer ficar no governo e não está propondo transformação nenhuma o máximo que propõe é essa digestão moral da pobreza de como é que chama um capitalismo com o rosto humano vamos fazer programas Bolsa Família Minha Casa Minha Vida todos esses que agora o Bolsonaro está tocando aí e vai fazer com mais força maior alcance e maior benefício que os governos do petista e isso se estendeu para a América Latina então essa grande digestão moral da pobreza que domina o liberalismo de esquerda não chega hoje aos pés da ambição que a Cepal teve no passado e eu acho que seria finalmente uma injustiça de atribuir a Cepal a paternidade do atual liberalismo de esquerda o atual liberalismo de esquerda é uma miséria completa por isso está destinado ao fracasso mais absoluto mas eu recomendo que vocês estudem um economista um sociólogo um administrador um engenheiro um médico um advogado ou alguém que não é nada de formação universitária teria que ler um ou dois três livros da Cepal é muito importante para ver qual era esse grau máximo da consciência burguesa que a burguesia renunciou por completo na América Latina agora agradeço as perguntas espero que tenha sido útil na resposta e veja isso aqui é um postulado dois postulados aqui didático-pedagógico primeiro eu estou aqui para fortalecer a autonomia intelectual daquele que me assiste do estudante estou considerando todo mundo estudante então eu estou aqui para fortalecer isso segundo eu não venho aqui repassar olha pessoal na página cadê aqui ó na página 309 no capítulo 5 quando começou em 1520 o preço corte não, não venho fazer isso eu venho dar uma aula sobre o tema que agora 19h45 eu vou falar pelo menos uma hora uma hora e meia vamos começar então a aula de hoje eu não venho repassar texto esses livros que eu estou mandando para vocês a indicação do Prescott e do nosso extraordinário Darcy Ribeiro os dois tem que ler tudo os quatro e os diários índios e tem que ler tudo tudo tem que ler tudo e sobretudo o dilema da América Latina a teoria do Brasil tem isso é leitura permanente eu não venho aqui repassar cada um dos conceitos povo novo povo transportado não, não, não eu venho aqui fazer uma interpretação desse tema que é precisamente o tema das sociedades pré-hispânicas e que naturalmente o Darcy tratou de maneira distinta e a primeira reflexão aqui eu tenho quatro ou cinco reflexões para fazer com vocês a primeira é que quando a gente se defronta com as sociedades pré-hispânicas então com o mundo com o império incaico com o império azteca e com os maias para dar o exemplo assim a exuberância que foram essas civilizações e que são civilizações de duzentos dois séculos três séculos né porque lá nos aztecas até que os toltecas assumiram o domínio do império azteca e depois foram suplantados pelos próprios aztecas que são a origem dos mexicas agora né deles mexica é é é uma longa trajetória e isso implica em primeiro lugar e eu não vou ser exaustivo nisso mas uma certa teoria da história tem que ter uma teoria da história nós nos deparamos aqui os historiadores sabem ou desconfiam ou deveriam saber e deveriam desconfiar que não é inocente uma linha historiográfica não é os franceses são muito zelosos disso por isso era a escola dos anais e na escola dos anais cuja figura mais proeminente creio eu foi Fernando Brodel meu camarada Valdir Rampinelli já vai começar com o Mark Bloch já temos já sabemos que eu começo com a escola o Valdir Rampinelli começa com o Mark Bloch e que merece todas as nossas atenções e honra mas o que eu queria mencionar essa ideia de uma historiografia francesa das escolas do anais é um atributo imperialista ideológico muito forte que é fundar uma escola se tem a pretensão sobre a qual uma escola começa a formar a gente então a CEPAL forma a escola de análise então dá a L'Onduré a interpretação histórica de longa duração e ela toda ela está baseada em geral numa concepção eurocêntrica eu fui muito crítico do eurocentrismo mas eu quero matizar esse debate do eurocentrismo porque tem um pessoal que fica denunciando o eurocentrismo sem entender o que que é essa pancada não é brincadeira e o Prescott eu escolhi o Prescott porque ele escreve esse livro lá no século XIX 1843 num ano ele escreve a história da conquista do México e no outro ano ele publica a história da conquista do Peru e ele é um historiador extraordinário e eu recordo aqui para vocês algo decisivo desse historiador que me parece extraordinário que está na introdução dele que quando um presidente dos Estados Unidos convidou ele olha eu queria que você fizesse uma história aqui uma espécie de biografia o Prescott na verdade era um general Yankee chamado Scott e ele queria em julho de 48 que o Prescott escrevesse uma história da segunda conquista do México né em que naturalmente Scott estaria implicado e o Prescott disse o seguinte olha eu não quero eu não gosto de me intrometer com heróis que não estivessem sepultados pelo menos em dois séculos quer dizer disse você pode ser o herói mas eu não vou quer dizer o Prescott não era um um submisso ao poder escrever né que é muito comum hoje escrever uma biografia de Churchill e o pessoal gosta mais dessas coisas né ou do como é o francês lá o general o Felipe o o grande general de 60 The Goal The Goal e etc e olha que o Felipe é o francesado aqui e o general de Goal e essas grandes figuras e não quer escrever sobre Simão Bolívar não quer escrever sobre Montezuma não quer escrever sobre Tupa Camaro que nós vamos tratar aqui não quer escrever sobre os nossos grandes e exaustivamente né e fazer o revisionismo histórico então o o Prescott ele elimina um conjunto de prejuízos porque ele já estabelece que isso aqui foi uma grande conquista e que ele usa a palavra foi uma grande invasão então não tem encontro de dois mundos nada dessa bobageada criada pelo cinismo do império português e espanhol que para comemorar os cinco séculos 1492 no caso da Espanha e 1500 os portugueses começaram a falar no encontro de dois mundos não Prescott num estudo muito minucioso em dois estudos muito minuciosos ele o que que fez fez um estudo exaustivo mostrando as misérias e as grandezas as misérias e as grandezas do império incaico e do do império azteca e mostra entre outras coisas porque que essa conquista foi relativamente fácil não era só pelo pelo nível de desenvolvimento econômico político e militar dos europeus da Espanha e Portugal em relação aos povos que encontraram aqui e as civilizações que encontraram aqui era também pelas contradições internas muito exuberantes dessas sociedades cujo marco mais claro estava dado pela aquela famosa sentença paz interna e guerra na fronteira essa paz interna não era uma paz conseguida na base de um consenso tal como eu convido vocês para participar de um curso de instrumentos de coerção muito exuberantes tanto no império incaico quanto no império azteca mas eu quero recordar aqui que essa ideia né eu não vou tratar aqui de uma teoria da história mas eu queria mostrar como é difícil ter uma visão crítica do processo histórico como é possível daí que eu acho por exemplo tem uma grande uma grandeza do Marx e do marxismo no trabalho da história né porque um homem como Cortes que naturalmente como militar é um homem excepcional é o conquistador não é ele ele está não é ele que determina a história é a história que determina ele e aqui o Prescott recolhe isso reconhece no Cortes e reconhece também o estrago que ele fez tem uma análise crítica alguém que é digamos um sujeito obtuso que acha que as civilizações anteriores eram infinitamente melhores de viver do que agora e etc e etc que isso é uma uma loucura porque é uma apologia da sociedade anterior típica do Garcilas o Inca de la Vega que eu vou mostrar aqui não é o peruano que idealizava a sociedade da qual ele era um herdeiro etc lá no Peru idealiza isso sem entender criticamente aquela sociedade percebe você não precisa é execrar quer dizer execrar a conquista pouco resulta exceto a possibilidade de um juízo moral que te tira uma alma uma culpa da alma momentânea mas que não vai te dar formação nenhuma sobre o que era o Império Azteca e Incaico então o Prescott ele situa isso e esse tema espinhoso da história eu queria fazer uma breve digressão aqui de como é que isso é observado né eu recupero sempre dois filósofos né eu não conheço muito sobretudo agora que estou estudando sistematicamente Hegel tenho mais cuidado ainda quando a gente começa a estudar a gente começa a ter muito mais cuidado para fazer um juízo sobre alguma coisa mas aqui olha o tio Kant nessa ideia de uma história universal de um ponto de vista de um ponto de vista cosmopolita trata desse problema e ele trata desse problema pegando o seguinte há povos e sobretudo é um texto que se chama vou dizer aqui para vocês que é o ponto de partida dessa reflexão para fazer uma reflexão séria sobre essa ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita e são teses e na última tese que é a nona proposição ele diz o seguinte há momentos da história que condensam a experiência humana essa condensação da experiência humana e ele diz olha nós partimos da história grega como aquela em que se conservam todas as outras histórias que lhes são anteriores ou contemporâneas ou ao menos a que garante a sua autenticidade ele parte da Grécia portanto ele parte do ocidente o tio Hegel que mora agora no meu coração cada vez mais ele diz muito claramente o seguinte olha a filosofia né ele diz a divisão nesse livro que chama introdução a história da filosofia o Hegel diz o seguinte o filosofo o filosofar propriamente dito começa no ocidente isso tira de circulação o tamanho do mundo e a história universal foi contra isso que o meu querido amigo que eu não sei onde é que está o livro que é não combinei com o Felipe aqui mas que é o livro do Gunder Frank o Rio Oriente ah tá aqui Felipe depois eu vou te pedir outras lá nesse livro aqui a economia global o André Gunder Frank que é um autor fundamental para conhecer a América Latina acho que é o último livro dele escreveu publicou antes de morrer e essas primeiras 60 páginas aqui ele faz uma reflexão sobre a China vou dar só um dado para vocês isso que começou no ocidente então pense por exemplo Adam Smith dizendo na riqueza das nações a China está adormecida aí o Gunder Frank foi ver agora com esse interesse pela China ele foi ver ele chegou à conclusão do seguinte aquilo que era a Inglaterra e o Mediterrâneo o Mediterrâneo do Fernando Brodel não cansa ali Felipe faz favor esse aqui do Fernando Brodel está com a mão dele do lado esse aí grande nesse aqui civilização material economia e capitalismo que é são três tomos e todo mundo também tem que ler não agora você lê depois tem outro dia tem outras coisas que eu vou recomendar mas o Fernando Brodel não na gramática da civilização mas aqui nesses três tomos ele faz o Mediterrâneo o Mediterrâneo o Mediterrâneo que para ele é tudo aquele volume do comércio que encantava Adam Smith que encantava ali no século 18 e que dava o centro do mundo e etc equivalia 10% do volume de comércio que a China tinha no mercado interno então como é que alguém pode sintetizar no ocidente a história da filosofia isso tem implicações do ponto de vista do indivíduo do que a gente entende como história universal uma teoria da história universal isso é muito importante é uma advertência muito importante eu recordo sempre que o Hegel aqui nas lições sobre filosofia da história universal ele o Brodel deve ter tirado dele o Brodel aqui tirou dele só pode tirar dele o Brodel considera que o Mediterrâneo onde é que está vou ler só aqui um trechinho bem pequeno o Mediterrâneo é o que ele chama aqui olha só o mar Mediterrâneo é o elemento de união das três partes do mundo e isso converte no centro de toda a história universal universal o Mediterrâneo convida o homem a utilizá-lo o Mediterrâneo é o eixo da história universal ele está aqui em espanhol eu estou traduzindo todos os grandes estados da história antiga se concentram em torno desse umbigo da terra olha isso aqui gente um umbigo da terra né e ele conclui depois fica falando o Mediterrâneo é o coração do mundo antigo centro da história universal sem o Mediterrâneo não caberia imaginar a história universal por que eu estou colocando isso aqui porque é de Cades que sai o capital comercial para vir aqui conquistar o que nós chamamos hoje da América e ele conclui a asa oriental remota está apartada do processo da história universal e não intervém nele isso aqui demanda uma discussão isso vai dar uma pancararia lá no meu grupo de filosofia que eu estou lá como aprendiz porque lá todo mundo é iniciado em Hegel com o camarada Gunder Frank que diz o seguinte conhecedor da América Latina desenvolvimento do subdesenvolvimento até a fórmula franquiana e ele vai mostrar como essa concepção eurocêntrica de 1400 a 1800 que ele chama o grande carrossel do comércio mundial do comércio global ele tinha lá atrás a China como epicentro você veja que gente antenada como Hegel e como Kant o Kant em 1784 o Hegel em 1816 ainda não tem uma interpretação da história mundial por que que eu digo isso porque o meu querido Carlinhos Marx que leu Prescott e quero falar algumas coisas sobre isso pra caracterizar uma interpretação marxiana do império azteca do império incaico que Marx leu com uma atenção e eu tava revisando ontem os escritos né isso aqui o Marx é de um de uma fineza eu não tô aqui fazendo propaganda não é que eu queira fazer propaganda o Marx é de uma de uma lucidez porque se tu lê o Prescott e tu depois lê a crônica do Marx o rapaz era atinado pra fazer resumo viu não é brincadeira se tu lê isso aqui tu aprende a fazer sabe o que olha aqui uma obra desse tamanho são setecentas páginas o Marx resume em vinte pegando aquilo que é essencial sabe fazer um tratamento crítico agora ele não tá pensando que é uma história universal o Prescott também não mas ele desmonta um conjunto de ideologias chamamos assim não de mitos de ideologia porque aí o mito na antropologia vai adquirir outro sentido como o mito nas sociedades pré-hispânicas né então veja esse uma história universal ainda tá pra ser contada nós não temos uma história universal o ponto de partida de uma história universal tem que ser a sociedade contemporânea naturalmente é daqui é do capitalismo pra lá o ponto de partida é aqui ainda que o ponto de chegada como diz Marx no método da economia política é voltar aqui mas já com o concreto pensado tudo aquilo do método que a gente teria que discutir que é o método hegeliano apropriado pelo camarada Marx então nós temos que ter muito cuidado também eu tô fazendo aqui uma espécie de autocrítica da crítica em geral ao eurocentrismo não é que Kant e Hegel e tudo isso aqui não tem isso é uma potência mas a gente tem que ter cuidado no trabalho da história da historiografia de que lentes interpretamos essa história por isso que eu sugeri que nós vamos ter que ter uma forma aqui de mandar isso aqui esse colonialismo os textos de Marx sobre os cadernos de Londres de 1851 publicados pelo governo da Bolívia eu já disse pra vocês né o governo da Bolívia também publicou os cadernos etnológicos do Marx né Morgan e tudo aquilo o Engels leu isso aqui e foi lá e escreveu a origem da família da propriedade privada do Estado porque foi posto uma marca então você veja que é o governo da Bolívia aqui o Lula disse que não tinha correlação de força nem pra imprimir o Edson Carneiro é uma lástima não poderia imprimir o Álvaro Vera Pinto o maior filósofo que nós temos não imprimiu nada o Haddad esses ineptos uns irresponsáveis lá na Bolívia o o Evo mandou bala publicou Marx e Marx Marx e os cadernos etnológicos que tratam das sociedades pré-hispânicas então tem tudo a ver com a cultura boliviana cuja maioria não é é uma maioria indígena e vários idiomas e tudo que vocês possam estudar na Bolívia então isso aqui ainda faz parte a gente tem que analisar isso com esse cuidado introdutório que nós não estamos ainda de posse de uma verdadeira história universal capaz de interpretar os efeitos gigantescos que Marx captou brilhantemente mostrando como isso que se chama o mercado mundial diz Marx quer dizer o que ele chamou no livro 2 o chamado descobrimento do Peru isso aqui foi na verdade o início dessa gigantesca hegemonia da Inglaterra e hoje dos Estados Unidos e ele diz claramente o Marx diz na análise do Prescott que o reino de Portugal com Bartolomeu Dias e sobretudo com Vasco da Gama quando cruzaram o Cabo da Boa Esperança abriram um novo capítulo da história universal e a conquista aqui a conquista e a destruição dessas sociedades o Império Incaico o Império Asteca foi precisamente fruto dessa época das grandes navegações das grandes conquistas promovida pelo capital comercial europeu de Fernando e Isabel Hóstia que também na mesma época se eu não estou equivocado o ano quero até ver aqui tocar o terror lá 1478 começa a Inquisição então veja só para dar um exemplo todos aqueles sacrifícios humanos que se faziam aqui segundo o Prescott entre 20 e 30 mil por ano no Império Asteca que é um horror o sacrifício humano é um horror é um signo de um atraso você pode colocar no meio de uma mitologia é uma forma de dominação o Império Asteca e o Império Incaico são formas de dominação vou tratar isso aqui isso não pode ser criticado por esse ocidentezinho que está aí porque enquanto eles estavam achando um horror aqui eles estavam produzindo a Inquisição lá na Espanha então não é nesse terreno meramente moral que nós vamos discutir uma teoria da história é para além dele depois de ter totalmente estabelecido talvez no final alguém possa fazer uma valoração moral eu estimo que depois no final se temos uma rigorosa recuperação da história universal pode sobrar esse aspecto moral porque embutido nessa exibição da trama já vai estar colocado isso aí a necessidade de ter valores que são digamos diferentes dos valores dominantes não há uma crise dos valores e nem através de valores nós podemos chegar a lugar nenhum moral tira daqui então essa é a primeira coisa e o Prescott vai dizer o seguinte aqui teve uma invasão uma invasão que encontrou uma sociedade que como vocês podem ver aqui eu não vou revisar mas vocês podem ver por exemplo a exuberância da agricultura em dois impérios que tinham baixíssima produtividade do trabalho qual é um signo claro da produtividade do trabalho muito baixa é que as formas da agricultura elas implicavam por exemplo em ter um controle muito estrito do ir e vir das pessoas e das famílias então essa massa de indígenas que eram digamos assim camponeses não no sentido moderno da expressão capitalista da expressão mas essa massa de gente que cultivava a terra numa espécie de um comunismo primitivo na figura do do império incaico do Ayu a comunidade primitiva a propriedade da terra coletiva pertencia ao Inca o Inca era o proprietário mas ele podia cultivar essa terra as pessoas não podiam sair dali para uma outra cidadezinha para uma outra vila dentro do império tinha um controle completo da movimentação por quê? porque são destas? não porque precisamente existe uma baixa produtividade do trabalho as formas técnicas de produzir o milho o cacau o melão o cacau o amendoim tudo isso é imensamente difícil se não tiver o controle da força de trabalho sair ou se tem uma peste e mata uma parte ou uma parte migra por sua livre espontânea vontade derruba o sistema de produção que está baseado exclusivamente quase que exclusivamente no manejo da força de trabalho o pré-scote por exemplo mostra como é que era o arado no México como é que era o arado um arado muito rudimentar eles não conheciam o cavalo e não tinham a vaca de tal maneira que não tinha a força motriz quando tu compra um carro tem lá quantos cavalos tem o cavalo é o cavalo o cavalo europeu aqui imagina quando chegou o cavalo aqui os povos indígenas daqui ficaram encantados quer dizer a mitologia azteca inclusive o Prescott mostra o Marx recolhe isso na crítica a antropologia latino-americana mostra como foi relativamente fácil domínio sobretudo no mundo azteca então a primeira coisa é que essa conquista ela veio numa sociedade que era exuberante veja o império incaico ia lá de Cusco até Quito há um trabalho extraordinário de Juan de Velasco que é um padre história do reino de Quito esse reino de Quito foi subsumido pelo reino incaico está aqui isso aqui já quero também fazer uma pequena digressão essa coleção aqui é a biblioteca de Ayacucho a biblioteca de Ayacucho tem 400 volumes tem autores brasileiros lá Guimarães Rosa por exemplo Oswald de Andrade Mário de Andrade tem lá vários mas aqui tem essa biblioteca é uma maravilha isso aqui nós tínhamos que fazer no Brasil a nossa coleção é pensamento crítico pátria grande e eu estou fazendo aqui uma emulação o meu paradigma só que isso aqui foi feito pelo estado venezuelano foi o estado venezuelano que fez esse reino do Iquito do Juan de Velasco isso aqui é século XVII obras do século XVII publicadas aqui sobre o reino do Iquito esse reino do Iquito foi incorporado pelo império incaico quer dizer você veja que era um império incaico que a despeito da baixa produtividade de trabalho tinha uma capacidade de evolução e de reprodução gigantesca isso está recolhido no Prescott então quando se está tratando do império incaico do império asteca nós não estamos falando de sociedades atrasadas como o eurocentrismo de quinta categoria esses índios desqualificados não o Prescott como na crítica do Marx aos cadernos de 1851 é anuncioso sobre a economia sobre política vamos chamar assim sobre as classes ou castas se vocês quiserem sobre a organização do Estado sobre a guerra sobre a ciência sobre a educação as formas de dominação internas do período do império incaico por exemplo e da conquista do México nos dois o que o Prescott está anunciando aqui é que para fazer uma avaliação concreta de como essas sociedades se reproduziam eles têm uma análise minuciosa e a primeira delas que eu queria recolher aqui é que elas os espanhóis quando chegaram aqui por exemplo mostra o Prescott chegaram aqui os armazéns eram repletos de lã por exemplo ou de milho o maíz repletos grandes armazéns que permitiam quer dizer o que isso diz que é despeito de uma produtividade de trabalho muito baixa como mencionou meu amigo Reis Dritt nesse livro que é sua tese de doutorado relações de produção na América Latina o Reis é um alemão radicado lá no México meu amigo escreveu e esse trabalho aqui é uma análise relações de produção na América Latina mas ele estudou muito o caso da Bolívia tratou de outros temas mas está centrado no caso da Bolívia o que aparece aqui aparece para vocês anotarem aí é um livro muito bom vale a pena ler é uma interpretação também marxista fortemente influenciada por Marx que observa algo decisivo esses galpões cheios significa que essa sociedade a despeito da produtividade de trabalho muito baixa criava um grande excedente econômico a conquista se fez pelas características do milho mas também o conquistador tinha aqui lã e comida abundante é claro que a chegada da conquista aqui com o poder de destruição que ela teve ela interrompeu uma evolução natural uma evolução que era natural histórica dessas sociedades a gente não sabe no que ia dar e até inútil discutir isso o fato que essa conquista europeia financiada pelo capital comercial europeu da conquista da América Latina ela interrompeu bruscamente violentamente a evolução dessas sociedades cujo destino não sabemos o que poderia dar poderia se tornar exuberantes tudo isso já é parte de uma conversa que não tem o menor sentido nós temos que analisar a história como ela de fato foi e esses o que o Prescott mostra eram que sociedades por exemplo em que os velhos os militares naturalmente não trabalhavam as mulheres tinham uma outra função mas tinham igualdade por exemplo em iniciar nas letras e na ciência que era naturalmente astrologia vinculada com a agricultura eles tinham um conjunto de domínio científico sobre a agricultura exuberante que permitiu que essas sociedades evoluíssem que essas sociedades não estancassem que essas sociedades não tivessem ameaçadas pela sua autodestruição isso é muito importante a gente fala da conquista olha vieram aqui e conquistaram a primeira coisa que a gente tem que concluir é que essas sociedades estavam num processo de evolução muito lento é certo muito distante daquele que já mostrava a Europa com suas grandes navegações com o domínio do ferro que os aztecas e o incas não nominavam o ferro como não tinha o cavalo então veja essas essa interrupção brusca essa operação essa interrupção traumática violenta cujo objetivo era a formação produzir aqui tudo que se transformasse em mercadoria na Europa ela nem legitima essa sociedade mas elas mostram que a despeito dessa baixa produtividade eles conseguiam atender a maioria absoluta do povo quer dizer todas as suas comunidades através das suas formas específicas de dominação estavam garantidas era uma sociedade que evoluía e a conquista do reino de Quito pelos incas mostra que precisamente era uma sociedade com capacidade de evolução em alguns momentos eles poderiam eles eles mobilizavam 50 mil soldados 80 mil soldados imagina o que que significa isso pra mobilizar um exército de 50 80 mil soldados é preciso ter uma capacidade gigantesca de alimentar todo mundo é preciso ter armazém cheio portanto é preciso ter domínio de uma agricultura conhecer o solo conhecer o regime de chuvas conhecer as formas de plantio ter um domínio concreto sobre a agricultura que é a base dessa sociedade e ter um domínio também muito importante da política porque as formas de dominação são muito caras aqui o o preço no México não trata mas trata na conquista do Peru por exemplo como é que o império se expandindo absorvendo novos povos cuja né paz interna e guerra na fronteira era um mandamento fundamental dessas sociedades eles no no isso é muito elucidativo por exemplo no império incaico no império incaico eles iam lá e diziam assim olha vocês vão se incorporar aqui se não se incorporar eles faziam a pressão se não fizesse a pressão não desse certo eles faziam a guerra a guerra era o último recurso no processo de incorporação esse processo de incorporação por exemplo reconhecia a figura dos curacas tudo isso que eu estou falando aqui nem você é exaustivo vocês vão ver ao longo da obra do prescote vai estar ali vocês vão ver o prescote vai estar colocado etc e em detalhes e depois eu vou falar do Darcy Ribeiro para discutir um pouquinho o nosso caso como um panorama geral e o caso brasileiro para ver as distinções e também as proximidades com o tema dos povos originários aqui que o Brasil no nosso caso já antecipa que nós não tínhamos impérios nós temos povos e isso justifica toda inclusive a conceitualização do Darcy que me parece muito adequada para pensar o caso brasileiro então esses pequenos povoados vilas lugarejos e outros povos com outros idiomas etc que eram incorporados pelo Império Incaico por exemplo eles tinham a figura dos curacas que eram pequenos caciques locais com essa denominação eles eram incorporados e vinham passar um tempo na capital do Império e como uma demonstração de fidelidade deixava seus filhos que podiam ser homens e mulheres que ficavam permanentemente ali eles os próprios curacas eram dominados e ao mesmo tempo a primeira coisa que já tinham que dominar era o idioma então eles já eram introduzidos no idioma e como um elemento de fidelidade e segurança eles eram colocados traziam para cá seus filhos que era um elemento de manter de promoção incorporação e ao mesmo tempo de coerção isso por exemplo Prescott diz o seguinte no México não tinha conversa os aztecas estavam baseados no povo mais lúcido elaborado e mais avançado que foram os toltecas que deixaram finalmente quando os espanhóis chegaram o domínio já não era dos toltecas era dos aztecas então o que acontece lá no México não tinha esse elemento de incorporação quando você vai ler aqui a história da conquista do México ele vai fazer a configuração do domínio não tinha essa figura do curaca os aztecas eram mais digamos assim mantinha o seu domínio pela força pela coerção econômica e sobretudo pela força militar o império incaico fazia isso tinha essa força econômica quer dizer era um império incorporando algumas áreas e expandindo imagina né era uma expansão gigantesca isso não era uma construção qualquer por isso que esse racismo que tá aí ah uns índios etc isso é a parte de uma civilização que tem que ser tratada como tal e também um monte de abobado que fala mal do Marx que leia a crítica aqui tu vai ver como é que o Marx trata com extremo cuidado e rigor analítico a principal obra que caiu na mão dele e não por acaso ele leu os dois tomos e fez a crítica dos dois tomos era efetivamente o Prescott tem que ser lido porque é uma novidade na historiografia europeia não é não é como na obra de Bernard Dias de Castillo que é um soldado de Hernán Cortés que escreve uma história da conquista das Américas terrível não é não é o Prescott não é um funcionário de Castilla não é um funcionário dos reis da Espanha o Prescott é um estadunidense de Boston que escreve isso diz olha ficou encantado veio para cá viajou foi para a Europa entrou nos arquivos e também três séculos depois dois séculos depois se apropriou disso e fez uma história maravilhosa mostrando também essas grandes contradições mas mostrando como eles eram bom então tinha uma produtividade mas tinha um grande excedente e tinha as formas de dominação que implicava em absorver esses povos sob a ameaça da guerra mas também uma forma de incorporação desses povos menores desses povos não tão exuberantes desses outros povos chamados assim indígenas que eram incorporados na dinâmica do império incaico segundo o Prescott a conquista do México foi mais fácil comparativamente que a dos incas porque as divisões internas eram muito maiores e esses mecanismos de incorporação não estavam tão claramente estabelecidos olha aqui tem a obra que é uma obra extraordinária é de um polaco que acabou radicado lá na Argentina e acho que em Santa Fé e trabalhou em várias universidades da Argentina que é o Boleslau Leuwin esse sujeito aqui está aqui esse sujeito aqui escreveu Tupac Amaro El Rebelde não creio que tenha em espanhol mas ele tem dois ou três livros dele esse clássico enorme e outros menores mostrando como porque o Tupac Amaro ele tem o José Gabriel o Andrés o Julián o Diego o Cristóvão o Tupac Amaro é uma linhagem isso aqui só vai terminar de ser executado no século 19 você vê que a rebeldia do Império Incaico ela foi muito mais significativa do que a rebeldia no Império Asteca e nos maias na Guatemala aqui no Império a história de Tupac Amaro qualquer um que for discutir a decadência o extermínio a conquista do Império Incaico vai se enfrentar com Tupac Amaro a linhagem do Inca do Imperador e vai mostrar como essa gente foi de uma resistência gigantesca maravilhosa e tem a ver com a forma de domínio do Império Incaico o Império Incaico não foi tão dizimado pelas disputas internas como foi o Império Asteca além da mitologia própria que favoreceu essa essa aceitação do 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 conquistador uso da terra e a renda da terra chamemos assim na forma de trabalho que é a primeira forma de remuneração da renda da terra entregar a renda da terra como trabalho ela tinha uma divisão clara no caso do Império Incaico uma parte era as terras do Inca e que estava ali para garantir digamos a pompa real os privilégios do Inca os privilégios inerentes a sua posição de domínio e legitimação da sociedade uma outra parte era as chamadas terras do sol dado para os sacerdotes e uma terceira parte era precisamente do povo que é essa forma do Ayu essa 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 forma comunal da terra todas as terras eram do Inca mas uma parte então era concedida para os sacerdotes outra parte para o Inca para a família real digamos assim e todos que estavam ali não é e uma terceira parte para o povo então você veja que o grau de exploração digamos do povo era gigantesco porque se a gente ficar pensando aqui num num excedente econômico duas partes do tempo destinado à produção da reprodução material era dado uma parte para o Inca e uma parte para o sol uma para os sacerdotes e outra para a realeza e só uma terceira parte ficava com o povo portanto o povo trabalhava do dois terços do tempo para a corte e para os sacerdotes e um terço para si e não obstante esse digamos alto grau de exploração do povo os armazéns estavam cheios quer dizer que os velhos não precisavam trabalhar os soldados não trabalhavam todos eles tinham uma garantia não só para os tempos ruins mas para as condições concretas uma velhice amparada por exemplo isso é uma coisa extraordinária né a velhice aqui está abandonada completamente aqui está abandonada a juventude a velhice adolescente está tudo abandonado uma vez é uma sociedade que para caracterizar como bárbara não dá é claro que junto com isso estavam os sacrifícios humanos que é uma característica de atraso completo o Marx mesmo usa uma expressão que eu fiquei assim opa olha aqui o Marx usa uma expressão que vai me fugir agora de qualquer de qualquer forma vocês vão ler aí quando a gente mandar né o sacrifício humano é uma coisa horrorosa mas não é isso que caracteriza o caráter bárbaro de uma sociedade nós temos que colocar esses sacrifícios que são sempre agitados por uma concepção distração racista ou discriminatória ou querendo rebaixar isso como bárbaros etc os enormes os enormes avanços que essas sociedades tinham conquistado esse é um dos aspectos da dominação política e da coesão coesão chamando assim uma coesão social dessas comunidades dessas civilizações não é é é claro que caracteriza como a ciência esse conhecimento científico na qual eram introduzidos por exemplo os filhos dos curacas isso era só para a nobreza a grande população ficava ausente do conhecimento científico então tem uma divisão de castas uma divisão chamamos de classes protoclassista vamos chamar assim completamente estabelecido né é o para entrar nos amaltas né o amalta era o sábio olha diga-se de passagem o José Carlos Mariatig publicava numa revista que se chamava amalta amalta que é os sábios são os sábios precisamente dessas sociedades da sociedade incaica essa ciência não era introduzida para todo mundo essa ciência o domínio da ciência que era o domínio da agricultura da da astrologia e etc né o Marx desse um cacete nesse negócio também mas uma crítica muito bem feita que eu não posso desenvolver aqui os amaltas eram conhecimento que ficava só na realeza só no inca como domínio do inca quase isso nos segredos da ciência veja que isso não é uma construção ingênua isso não é uma construção qualquer né é uma construção muito importante o terceiro aspecto e todos esses detalhes sobre como é que eram os casamentos a poligamia o tema da técnica da agricultura os aspectos militares da dominação vocês leem eu não quero ser exaustivo eu coloquei isso só para chamar a atenção de alguns aspectos isso colocou para todos nós um tema né que é que que modo de produção era esse para além das particularidades de como funcionava o mundo azteca o mundo incaico o mundo maia etc que sociedades é essa o Aníbal Quijano esse peruano chamou isso de um modo de produção andino em geral isso era muito associado ao chamado despotismo oriental Wittfogel e toda essa gente lá que começou a tematizar sobre que modo de produção esse já é um debate aqui entre os marxistas que olhando essas sociedades interrompidas bruscamente com um conjunto de virtudes e um conjunto de caracterizações muito difíceis de conseguir uma coesão interna é colocavam esse que modo de produção é esse e o Aníbal Quijano contestou então dizendo isso é um modo de produção andino é uma uma tentativa muito perpiscaz perpiscaz do do Aníbal Quijano de sair do embrólio no marxismo que tipificava no século passado América Latina como uma sociedade de restos feudais de resto o próprio Maria Atting em sete ensaios de interpretação da realidade peruana ele disse olha que tem uma feudalidade para pensar a história contemporânea latino-americana é muito importante então que vocês mergulhem no Prescott para saber como é que funcionava essa sociedade mas agora tomando uma certa distância a conquista está realizada a submissão desses povos é completa sob um modo de produção capitalista começou uma discussão de que tipo de sociedade nós teríamos e que tipo de modo de produção era esse e o Aníbal Quijano defendeu como modo de produção andino é claro que é notória a inspiração desse despotismo oriental típico da Ásia que foi recolhido por Marx e por um conjunto de grandes autores depois sobretudo Wittfogel que começou a teorizar sobre isso de qualquer forma aqui está colocada uma particularidade dentro de uma totalidade Aníbal Quijano o que que diz aqui tem o modo de produção andino é ao mesmo tempo dizendo olha aqui tem uma particularidade o modo de produção é andino no caso do Império Incaigo não no caso do Império Asteca mas a receita vale também e para os maias vale também já que toda essa área está sendo incorporada sob o domínio espanhol e depois nós sob o domínio português numa Europa que está em transição e que precisamente a partir de 1500 começa a ocorrer depois das grandes descobertas no século XVII começa a ocorrer essa imensa decadência essa lenta decadência do Império Espanhol e do Império Português portanto numa história de longa duração lá do Brodel numa história pensada em 3, 4 séculos nós vamos ver que a conquista da América aqui vai reforçar lá na Europa algumas características típicas da Espanha e Portugal que vão ser superadas precisamente pela ascensão da Inglaterra e a Revolução Gloriosa de 1650 tem um livro que eu finalmente achei pensei que estava perdido pensei que tinha emprestado para alguém quando eu empresto um livro eu fico ligando para as pessoas para saber escuta seu canalho é você pegou o livro não me devolveu aí depois eu encontro aqui e aí bom me desculpo ligo lá e tal mas esse cara aqui o Miocida Espanha História do Povo Argentino ele faz uma recuperação vocês vão encontrar um monte de gente mas eu prefiro no Mercedes Penha que é um sujeito que se suicidou era do Partido Comunista depois virou trotiquista depois e escreveu esse livro muito bom e ele mostra na trama da conquista algo decisivo como no século de 17 e 18 a Espanha e Portugal que fazem esse domínio na América Latina para enfrentar esse modo de produção andino e transformar em algo distinto já no invólucro das cadeias imperialista e do modo de produção capitalista já completamente integrado ao modo de produção capitalista que vai fazendo uma digestão desses impérios e vai transformando claramente essas sociedades que são interrompidas bruscamente e caem numa decadência completa subsumida para esse capital comercial europeu que não cansa de tirar aqui riqueza permanente reconfigurando o território reconfigurando as classes sociais criando aqui no útero do colonialismo as repúblicas burguesas que nós temos hoje está tudo conectado o meu filho de Espanha vai mostrar como Espanha e Portugal já estavam começando sua lenta decadência sua inexorável decadência para a Inglaterra que seria o domínio então do Mediterrâneo completo sobre a pressão dessa competição entre franceses e ingleses e Portugal então vai decaindo e vai constituindo aqui tendo seus efeitos tremendos na América Latina até 1825 quando emerge então os países são todos os países são países independentes e nós entramos numa outra história que nós vamos tratar mais adiante então veja esse modo de produção andino ele vai sucumbir nessa nessa corrente agora vai ser também um modo de produção que sucumbe lentamente não sem grandes convulsões não sem grandes resistências cuja expressão maior é precisamente essa figura Tupac Amaro Tupac Amaro é a grande o grande personagem da rebelião latino-americana o grande personagem da rebelião do Império Incaico o grande personagem da revolta contra essa lenta diluição do modo de produção andino então quando a gente reivindica e quando eu vejo alguém muitos né e dentro do Iela eu sempre tive muitas discussões com a Ilane Tavares que estuda os indígenas etc e fez sua tese doutorado sobre isso e mesmo quando encontro né outros camaradas digo olha cuidado com isso aqui não pode nem idealizar essa idealização ela não ocorre por acaso essa idealização dessas sociedades pré-hispânicas é o que não quer dizer que nós vamos veja aí tem uma questão importante não se trata de fazer um juízo contra a conquista a conquista é um fato histórico se deu se deu de determinada forma sobre determinadas circunstâncias com dois impérios que começaram sua decadência com formas bárbaras de domínio exploração violenta e extração de um excedente interrompendo sociedades que estavam numa certa evolução mesmo que lenta com determinadas características mas isso não pode sofrer uma idealização daquela sociedade eram sociedades de caráter despótico também sobre a maioria da população e assim tem que ser observada e dizer isso não valida em nada o sistema capitalista tem uma certa idealização que eu queria mencionar aqui uma outra figura extraordinária que são esses dois tomos aqui está meio desconfigurado já mas que é o Inca Garcilasso Della Vega comentários reales também da biblioteca da Eccult o que é isso aqui esse é um veja Tupac Amaro que é tudo depois o Inca Garcilasso Della Vega ele é um filho do conquistador com uma princesa do Império Incaico e ele quando morre deixa deixa uma quantidade de ouro de prata e diz o seguinte esse filho meu ele reconhece todos os filhos aquilo que eram legítimos e chamados ilegítimos e ele diz esse cara que é o Inca Garcilasso Della Vega dois tomos dos comentários reales que ele escreve lá na Espanha porque ele morre lá na Espanha ele vai sai daqui pra estudar lá que o pai dele deixa no testamento o Garcilasso Della Vega é Inca Garcilasso Della Vega porque o nome era Garcilasso Della Vega e aí o filho é o Inca Garcilasso Della Vega vai pra Espanha com as condições morre lá na Espanha completamente garantido ele não não passa nenhum nenhum perrengue na vida não tem nenhuma necessidade o pai o conquistador deixou pra ele e ele escreveu os comentários reais de lembrança de pesquisa etc e tal e tem uma grande idealização da sociedade incaica aqui vocês vão pegar um conjunto de fenômenos próprios capturados por Prescott não é muito tempo depois mas muito dessa nostalgia e dessa fantasia até do que era o Império Incaico tem no Inca Garcilasso Della Vega um precursor então eu diria quem é o grande precursor de uma idealização no Império Incaico e o mesmo ocorre é é pegar a obra do Inca Garcilasso Della Vega os dois tomos e isso tudo dá a ver como ele filho do conquistador e olha que coisa o filho do conquistador casado com uma princesa Inca que tem um filho que ajuda a destruir o Império ele sai daqui termina seus dias na Espanha completamente cheio de posses e recupera idilicamente com um conjunto de coisas que são naturalmente verdadeiras essa obra é do século XVII tem mais isso essa obra é do século XVII não é uma obra que foi publicada semana passada pela Boitempo ele ele tem uma idealização é como se aqui muito desses aspectos morais vocês vão ver no Inca Garcilasso Della Vega muito e é uma obra que é um clássico latino-americano quem quiser estudar essa sociedade vai ter que estudar isso aqui essa tendência a recuperar com certa idealização da sociedade incaica e das sociedades pré-hispânicas encontra nele um precursor muito importante mas isso não pode tirar de nós um juízo do que era aquilo essa conquista se faz a partir de 1500 inquisição na Espanha expansão do império português e do império espanhol lenta desagregação lenta desagregação do modo de produção andino de maneira abrupta de maneira violenta distraindo o excedente ampliando a riqueza dos espanhóis tirando o ouro e a prata transformando aquilo que era uma autonecessidade para a reprodução do império é interrompida por uma necessidade maior de tirar daqui aquilo que pode ser mercadoria na Europa então olha de um império autocentrado que começa no Peru e veja eu fico vendo que todo mundo que vai para o Peru vai para Machu Picchu tirar foto quer dizer todo mundo que viaja vai tirar foto em tudo quanto é cano o pessoal fica tirando foto do Machu Picchu eu nunca fui para o Machu Picchu mas retomando essa semana desde que eu comecei o curso o Prescord o cara que foi para o Machu Picchu a partir de hoje se vocês foram e não leram o Prescord só podem voltar lá lendo o Prescord porque aí se você ler a história da conquista do Peru aquilo vai fazer algum sentido se não não faz sentido nenhum o turismo é o instrumento dos babacas é bom tu vai aprende vê toma uns tragos vai lá em Lima toma uns tragos em Barranco e conhece e vai no México e vai na Pirâmide da Lua e na Pirâmide do Sol em Teteuacan e vai no Istmo de Teteuantepec e vê algumas coisas em Palenque vai para Guatemala e é bom é interessante e tal só que se tu voltar para um lugar desse depois de participar desse curso e não ler o Prescord é a desmoralização completa tu não vai entender o que que era o que que eu falei aqui Cusco né Machu Picchu não vai entender Machu Picchu e não vai entender o que que era Cusco e não vai entender nada não vai entender o caminho real que o pessoal diz que passa vai caminhando e não sei o que tem que entender isso aqui e tem que estudar isso aqui então antes de viajar tem que tem que ler aqui as 700 páginas tarefinha vai viajar comprou a passagem então senta agora vai ler durante uma semana o livro inteiro não vai assistir novela nem o Flamengo nem nada vai ter que sentar hein Felipe para poder para poder viajar se não vai viajar como babaca o turista é um babaca em geral o turista é um babaca então você tem que se antenar aí bom não quero perder o fio condutor aqui dessa exposição tem mais duas ou três coisas para mencionar então esse império que ele tinha uma dinâmica autocentrada ele é interrompido bruscamente pela conquista que agora vai colocar a dinâmica fundamental das sociedades latino-americanas elas não vivem para si o império incaico vivia para si eu não digo que ele é bom ele é ruim ele é o império incaico tal como está configurado aqui em um conjunto de obras que vocês podem ler só que ele tinha uma dinâmica autocentrada e a partir de agora a dinâmica das sociedades latino-americanas construída sobre o domínio do colonialismo três séculos um dois três três séculos foi três dias não foram três anos não foram trinta três séculos de colonialismo olha o colonialismo é uma categoria ausente nas ciências sociais ausente no direito na geografia ausente na ciência tecnologia ausente na medicina ausente em tudo completo em economia em ciência política colonialismo não existe entendeu? por isso que eu acho que o youtube hoje me cortou lá Felipe que não pode falar em colonialismo colocou colonialismo essa comunidade aqui não aceita esse conceito parecia uma banca de doutorado da USP aqui não colonialismo não aqui não não rola aqui não vai dar tira sai aí eu troquei o título e mandei o colonialismo e o youtube e o youtube botou de novo ele está treinado o pessoal é duro na queda agora essas sociedades que estão aqui em plena dissolução elas passam a contar com algo decisivo só se desenvolve aqui na agricultura na mineração na ocupação espacial na configuração étnica tudo que vocês quiserem na configuração da doana do estado das forças armadas tudo da cultura aquilo que pode ser transformado em mercadoria lá fora a grande quebra a grande brusco a grande trauma é que essa transformação se dá a partir do fato de que tínhamos aqui uma sociedade que estava em processo de evolução lenta gradual etc mas tinha uma evolução e que foi interrompida abruptamente e no seu lugar passou a existir uma dinâmica que daqui só começaria a ter sentido fazer aqui aquilo que se transformava em mercadoria na Europa aquilo que era objeto de ambição para o capital comercial europeu para os comerciantes e para os sistemas financeiros a banca os banqueiros chamemos assim figura genérica da história os banqueiros uma aristocracia financeira e os banqueiros que financiavam junto com os estados metropolitanos financiavam as grandes navegações então isso tem que ter um retorno já começa aí o critério fundamental do sistema capitalista que é a rentabilidade capitalista aquela mesmo que Eric Willian dizia como é que se transformou aqui o tráfico de escravos era distração capitalista a transfiguração aqui de todo mundo também estava colocado aqui estava colocado aqui como algo decisivo então essa dinâmica que é a ruptura dessas sociedades desses impérios ela já assume numa dinâmica totalizante na dinâmica do mercado mundial aquelas anotadas por Marx no capital nos estudos críticos nos cadernos etimológicos tudo isso já vai colocando numa totalidade que estudar a América Latina não é possível sem observar essa totalidade mas tampouco devemos anular essa dinâmica que existia aqui em nome dessa totalidade vamos ter que trabalhar os dois aspectos de maneira permanente para eliminar o preconceito para eliminar a ignorância para não ligar o prejuízo para não alugar o moral para não permanecer cativo do moralismo aquelas sociedades eram boas etc tudo isso vai ter que ser revisado então são os alertas essa aula aqui é um alerta metodológico de como isso deve ser trabalhado e finalmente queria mencionar algo do Darcy Ribeiro eu indiquei essa obra as Américas e a Civilização e os Índios e a Civilização por quê? na verdade o Darcy faz aqui nos Índios e a Civilização é uma reflexão sobre as populações indígenas no Brasil e desde uma perspectiva de um Brasil moderno as Américas e a Civilização é uma tentativa de síntese gigantesca que o Darcy faz de toda a América Latina você veja que é um latino-americanismo gigantesco ah, me esqueci de citar o Dússio aqui mas vou mencionar também nessa obra As Américas e a Civilização o Darcy vai elaborar uma conceituação diferente do que a gente pode ver por exemplo é uma tentativa é uma ambição do Darcy de fazer uma síntese de todos os povos da América Latina e ao mesmo tempo da conquista das suas premissas das suas consequências e tirar daí uma conceituação capaz de entender isso por que que pra nós e por que que eu escolhi esse enfoque pra essa aula porque há uma tendência no Brasil a comparar inadvertidamente orientada pela ignorância é o tema dos povos indígenas aqui com o tema dos povos indígenas nos demais países latino-americanos o Darcy vai nomear os três povos o povo testemunho que está precisamente nessa na página 139 cuja expressão maior pra ele é precisamente o México o povo testemunho ele define da seguinte forma aqui nas Américas e a civilização de todos os povos testemunhos das Américas o México foi aquele que mais cedo tomou conhecimento de si mesmo aceitando sua própria imagem assumindo uma postura ideológica nacional face ao mundo e tirando da herança azteca naoatla seus principais símbolos integradores para isso contribuiu decisivamente seu caráter mesmo de povo testemunho em que coexistem em processo de fusão o patrimônio de duas altas civilizações contribuiu também para esta conscientização nacional sua proximidade com os Estados Unidos e aí pá pá mas veja o povo testemunho são aquelas imensas contingentes populacionais que não foram dizimados é um povo que está ali como o conceito mesmo diz testemunhando né o testemunho vivo não o testemunho do museu do templo maior e de antropologia e toda aquela beleza da cidade do México não, não, não ou das pirâmides em Veracruz no Caribe não, não estou falando um povo testemunho porque está ali plasmado no povo aquilo que vai permitir a um sujeito como Bonfim Bataya chamar essa obra que o meu amigo Rodrigo Rampinelli gosta de chamar para vocês aqui o México Profundo Una Civilización Negada Guillermo Bonfim Bataya isso que é o México Profundo ela é uma expressão do povo testemunho ele está ali plasmado percebe? então a dificuldade por exemplo que um brasileiro tem de entender o drama dos povos indígenas seu extermínio seu extermínio permanente e hoje saiu no valor aí que se entraram de acordo todo mundo banqueiros etc para uma proposta como é que eles chamam uma proposta para desenvolvimento da Amazônia quando eu vi isso falei isso aqui é a sentença final é uma página inteira no valor se tu puder me trazer Felipe está ali naquele banquinho da sala ali o valor eu quero mostrar isso aqui que tem a ver com o conceito de povo novo então aqui a dificuldade esse jornal que está aberto olha aqui está aqui olha o jornalão burguês consertação reúne 100 líderes para salvar a Amazônia imagine quem são o Santos Cruz o Cláudio Brasher o Pécio Arida o Marina Gross Bia Saldanha banqueiros empresários o Brasher imagine foi uma linhagem do Banco Central salvar a Amazônia isso vai ser uma sentença vai ser a sentença final mas essa esse descuido essa desconsideração se você fizer esse racismo a ignorância dos povos indígenas no nosso caso é porque o Darcy diz nós somos um povo novo um povo novo que o Darcy vai resumir aqui de maneira muito clara na página 200 200 200 e ele define então não nas Américas a civilização mas precisamente os índios e a civilização é ele vai dizer assim tem aqui uma transfiguração ética esse povo novo é um povo não é um povo não é o povo testemunho e nem é o povo transplantado o povo transplantado é aquele que o Darcy diz está lá nos Estados Unidos no Canadá e está também no Rio da Prata então o Rio da Prata que também tinha indígenas etc se não a Elane me mata tem a ver com o seguinte mas o extermínio foi tão grande e a presença da migração foi tão enorme tão significativa que são povos majoritariamente transplantados que chegam aqui para dar uma configuração distinta vamos chamar assim transplantada para uma América Latina então veja como é que nessa configuração da América Latina na conceituação eu não diria uma tipologia mas uma conceituação do Darcy Ribeiro convive o povo testemunho o caso do México mais elucidativo mas nós poderíamos colocar o Peru também nós poderíamos colocar Guatemala nós poderíamos colocar o Equador sem dúvida alguma e do outro lado o povo novo cujo expressão maior seria o Brasil e os povos transplantados que seria o Rio da Plata o Canadá e os Estados Unidos por isso que a América Latina tem que ser vista sempre nessa diversidade não é a mesma coisa falar dos povos indígenas ou das populações indígenas como prefere o Darcy Ribeiro aqui do que falar no Peru do que falar na Guatemala do que fará no Equador do que falar no México não só pelo caráter das civilizações anteriores mas como pela quantidade imensa que existe no caso da Bolívia do Peru da Guatemala e do México e do Equador amplos contingentes da população em alguns casos a maioria absoluta da população é completamente diferente de tratar esse problema não é que isso vai minimizar o juízo sobre o massacre a invasão das terras ou que o jornalão burguês aqui está saudando como um trato para a Amazônia o que significa em termos de extermínio de uma cultura e de povos inteiros alguns que inclusive mal tem contato com o o o estado brasileiro que não tem contato estão completamente isolados né vários deles e agora tem essa ofensiva essa ofensiva é diferente aqui do que fazer na Bolívia no Equador na no México ou na Guatemala completamente diferente tem que ter noção disso e nós convivemos então com essas três é essas três esses três essa conceituação do Darcy Ribeiro que me parece muito importante para um brasileiro aqui observar isso não é que tu não vai ler o o o camarada Bonfim Batalha tem que ler como tu vai ler o Hector Dias Polanco da República Dominicana que escreveu abundantemente sobre as questões do mundo indígena não vai ler o o o o Henrique Dúcio não vai ler todos os grandes antropólogos latino-americanos é aliás faço aqui uma menção um antropólogo catarinense extraordinário que foi o Silvio Coelho dos Santos que onde eu andei na América Latina em dois países que me perguntavam alguém do Brasil me perguntavam sobre o Silvio Coelho dos Santos que foi professor aqui na Federal antropólogo do Departamento de Antropologia nesses dois casos tanto no México como no Equador quando dizia ah, onde é que você é? sou do Brasil e o Silvio Coelho porque ele tratou a questão indígena aqui no Brasil e aqui em Santa Catarina também discípulo da antropologia de Darcy Ribeiro etc da qual todos nós temos que estudar e pegar isso então essa reflexão entre o povo novo povo testemunho povo transplantado é algo muito importante para a gente ter uma análise do que é a América Latina e um diagnóstico mais forte das sociedades pré-hispânicas o seu a sua longa agonia que é uma agonia interminável porque se tu for por exemplo no ísimo de Tehuantepec em um arraca lá no México e passar umas ramadas de maio lá com o povo sapoteco como eu tive a oportunidade de fazer tu vê aquilo aquele mundo está intacto a grande maioria do povo fala sapoteco e talvez 60, 70% da população não fale sequer o espanhol e isso está ainda de maneira muito presente em toda a América Latina se for na Guatemala idem se for lá em Quetzaltenango na Guatemala e e se for em em povos do Peru e se for em povos da Bolívia se vai andar pela América Latina em vários locais amplos contingentes de população de povos originários de povos indígenas de populações indígenas sequer falam espanhol sequer falam como sequer falam português aqui quantos seremos? 50 60 idiomas 50 povos no mínimo e na América Latina muito mais talvez tenhamos aí 200 210 não sei quanto mas o pessoal pode isso ainda está tudo presente aqui é claro que nessa fase do desenvolvimento capitalista a ofensiva contra esse mundo significa uma aceleração daquela agonia que começou em 1492 que começou em 1500 e que foi aquela interrupção brusca mas isso tudo é uma lenta agonia e que caracteriza um conjunto de conflitos que vão permanecer durante todo o tempo eles são povos testemunho novo e transplantados mas não são povos mortos eles estão aí e aqui em Santa Catarina o Shockland etc e todos os guaranis e os tupinambás e todos e todos e todos aliás o o Marx inclusive analisa o Brasil faz citações sobre o Brasil muito importantes então veja isso está tudo colocado aí então nós não podemos ter uma análise assim simplória disso para afirmar que um mundo que já sucumbiu que já desapareceu como modo de produção andino como modo de produção dominante isso já desapareceu precisamos ter claro isso é o sistema capitalista e que uma forma não só de preservação mas desenvolvimento desses povos supõe romper com a propriedade privada com o Estado capitalista e com a dominação imperialista todo o tema das autonomias está colocado aí então não pode ter uma visão superficial do problema e uma visão idealizada do problema nada disso tem que ter uma visão realista uma interpretação marxista concreta do que está acontecendo no Brasil e em cada país latino-americano e veja aqui quero mencionar outra coisa cada país latino-americano esse demanda um estudo sistemático eu estou só chamando atenção se tem gente da antropologia aqui ou gente interessada nessa temática vai ter que entrar mergulhar fundo nas águas ecuatorianas fundo nas águas bolivianas fundo nas águas mexicanas fundo nas águas guatemaltecas fundo nas águas bolivianas vai ter que ir lá no fundo e nas águas brasileiras é claro isso aí com uma lupa bom os indígenas argentinos foram quase totalmente eliminados e no Brasil está um massacre gigantesco não é que não tem não tem em população capaz é muito distinto uma ação contra os anacés lá no Ceará do que uma ação quando isso mudou Teantepec contra os sapotecos muito distinto pela magnitude pela importância da comunidade pela grandeza pela presença pela preservação do idioma pela cultura pela forma de vida pelas formas de governo por tudo que está lá imenso combate isso são conflitos que se estendem por toda a América Latina conflitos que não saem na imprensa conflitos que não saem na imprensa conflitos que não saem na televisão exceto quando a panela explode quando a pressão arrebenta mas esses conflitos agora vocês querem estudar os conflitos etc dos povos indígenas vocês podem acompanhar hoje que é um instrumento que o presco não tinha então alguém da antropologia não pode ser miserável como em geral é miserável essa sociologia quinta da ordem que está por aí isso é uma uma aberração porque hoje eu posso estar conectado com o que está acontecendo em um arraca através das redes sociais tal como tu está me assistindo aqui e tu pode estar lá em Aracaju ou lá em Santa Maria ou lá em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro em São Paulo ou no Acre Cezinha, meu amigo, está lá no Acre pode estar assistindo e nós podemos estar sabendo os conflitos em tempo real então hoje não pode ter essas ingenuidades nem as ingenuidades do Inca Garcilasso de la Vega nem a magnificação inocente nem a execração de caráter racista ou preconceituosa que não nos leva a nada a não ser a reprodução de uma ordem terrível e nós vamos ter que ter uma interpretação disso acompanhando cada coisa e acompanhando como isso está vinculado com o tema da produção capitalista como a destruição desses povos está articulada com o processo de acumulação global do sistema capitalista e como as classes dominantes internas estão profundamente implicadas nesse processo como elas são cúmplices promotora daquilo que o Bolívar e Tiverria chamou a sentença final da blanquitude não é? isso é um conceito não adianta dizer os brancos ah, os brancos estão aí isso é tudo bobagem é a blanquitude que é um conceito desse filósofo equatoriano radicado no México muito importante modernidade e blanquitude chama assim chama isso modernidade e blanquitude que deu inclusive o prêmio pensamento crítico para ele antes de morrer veja que é uma sentença final para os indígenas para o mundo dos povos originários para os povos indígenas no Brasil isso foi muito primeiro pelo grau distinto de desenvolvimento dos povos indígenas aqui como comparado com o império como o incaico como o asteca primeiro por isso segundo pela permanência ainda pelo volume pela quantidade de pessoas que controlam áreas inteiras que vivem em comunidades inteiras que dependem da manutenção da natureza tal como estava explorado por formas que não são formas tipicamente capitalistas de produção de extração de um excedente econômico e portanto coloca para os povos indígenas a necessidade imperiosa de proteger esse meio ambiente para proteger sua própria vida tem aí a relação homem natureza que não está mediada pela técnica capitalista e pela necessidade de extração de uma mais valia de um excedente econômico para comercializar no mercado mundial esse é tudo um embate na América Latina então alguém quiser teorizar sobre os movimentos indígenas tem que colocar nessa totalidade não dá para tratar isso como uma natureza intocável que não dá mais que tem que preservar esse discurso tem que entender a trama em primeiro lugar entender o mecanismo terrível do extermínio que está em curso e que não é um extermínio que começou na semana passada e nem com esse governo que é um extermínio secular que está colocado numa engrenagem mundial aquilo que o Hegel e o Kant pensam que é uma história universal que está em configuração ainda e que a gente vai ter que observar aqui observar essa história mundial a partir da nossa situação muito particular e ver o que como é que nós não só estamos implicados nessa trama como nós temos algumas possibilidades nessa trama é que o conjunto de reivindicações de povos inteiros não podem ser atendidos dentro da ordem capitalista o que o capitalismo pode fazer para as massas indígenas peruanas o que o capitalismo pode fazer para as massas indígenas equatorianas o que o capitalismo pode fazer para as massas indígenas guatemaltecas o que o capitalismo pode fazer para as massas indígenas mexicanas continuar essa lenta e inexorável destruição às vezes mais rápidas, às vezes mais lentas, de acordo com as pulsões da economia mundial, que se colocam alguns minerais para cima no valor, isso já se reflete na renda da terra e nas expropriações de milhares de pessoas, contaminando seus rios, liquidando seus bosques, matando, saqueando, violando, envenenando, contaminando, e todos os artifícios que existiam desde sempre. Nós podemos dizer, a guerra bacteriológica dos europeus ajudou a exterminar aqui milhões de indígenas. Tudo isso continua, essa operação segue. Então, nem a idealização, nem a idealização daquele mundo, nem desse que está aqui, muito pelo contrário, a crítica a tudo e a todos, e o conhecimento concreto de tudo isso. Eu mencionei aqui o Tupac Amaro como expressão das rebeliões indígenas, para mostrar que aqui, esses povos nunca aceitaram essa dominação. E o Tupac Amaro é uma expressão, digamos, mais eloquente dessas revoltas, talvez a mais consistente dessas revoltas, e que, não obstante, foi derrotado. Ficou o testemunho da incapacidade, a despeito de sua imensa gesta de rebelião. Eloquente, no caso. Isso tem que ser estudado. Tupac Amaro não é um... Eu vejo muita gente falar de Tupac Amaro e defende... Com pouco conhecimento, de cada passo, de cada... da mãe... E aqui estão os documentos, ele escrevia, e mandava para o rei, o rei mandava para cá, e vossa excelência, e toda a trama, dentro da sabedoria, a inteligência, a astúcia, o cálculo, e finalmente sua destruição. O conquistador, em última instância, tem que ter clareza. Ele quer a tua destruição. Ele não veio aqui para negociar. Ele não veio aqui para conversinha. Ele veio para impor uma totalidade que está em curso no mundo, que já estava em curso no mundo antes de 1492, e que, sob esse demônio do capital europeu, fez uma configuração aqui própria, moveu a África, e juntou aquilo que Hegel chama as três partes do mundo. Não é? E deu o que ele chama de uma história universal. Isso estava em curso. Mas no meio disso tem um conjunto de tramas que estão diante dos nossos olhos aqui, que precisam ser dadas. E que, portanto, demandam uma ciência social crítica, vinculada a essa historicidade, que pulsa aqui entre nós, ora como povo testemunho, ora como povo novo, ora como povo transportado, como diz o Darcy. Mas que pulsa aqui e tem vitalidade. E não é uma reminiscência. Não é uma coisinha pequena. Compõe as nossas sociedades. Dão a base para o caráter nacional delas. Expõe seus potenciais, suas limitações. Tudo isso está colocado aqui. Não tem nenhum capítulo final dessa história. E se tem uma história trágica, evidentemente trágica, toda a história, o pulsar da história, como disse o Marcos, é a história da luta de classes, por que aqui haveria de ser de diferente? Não tem como. Está todo mundo aqui nessa trama. Ninguém pode dizer neutro, ou não sabia, ou não quero, ou estou fora, ou estou na defesa de um lado. Vai ter que encontrar uma forma de elucidar essa trama. Esse é o trabalho da política. E a política não pode se resolver sem o estudo profundo, sistemático, do nosso saber, do nosso fazer político. E aqui, então, queria concluir com isso. Quer dizer, qual é a grande questão? A grande questão. Então, para vincular com as perguntas iniciais. A grande questão colocada para a ciência social do nosso tempo é buscar uma saída para as nossas sociedades. Elas estão grávidas desse pedido desde sempre. E todas as saídas, as de corte burguês, não foram capazes de dar uma resposta satisfatória. E a resposta burguesa é incapaz de dar uma resposta satisfatória. E é por isso que o estudo sistemático da nossa história, das sociedades pré-hispânicas, e agora na nossa próxima aula, dos três séculos de colonialismo, nós vamos trabalhar já na próxima aula. Os três séculos de colonialismo. E eu vou mandar por e-mail para vocês a bibliografia. Os livros que eu considero essenciais para essa trama dos três séculos. E depois nós vamos discutir, então, as guerras de independência. Esses três séculos, que alguém tinha feito uma pergunta, nós vamos ter que analisar isso detalhadamente para verificar que não só essas marcas, a dinâmica, a sua conformação histórica, os seus impasses na economia, no Estado, na sociedade, na cultura, permanece aqui solicitando uma solução para isso. Nós vamos ter que buscar uma solução. Então, veja, então, o grande desafio para as ciências sociais, para você que está aí, que não tem nada a ver com a universidade. Eu estou falando de ciências sociais, essa capacidade de exercer a crítica, de você desenvolver um projeto de pesquisa capaz. Essa é a minha ambição. Quero reforçar isso, que você saia daqui com um projeto de pesquisa mais sólido, pensado na nossa historicidade, banhado pelas águas profundas da América Latina, observado em toda essa bibliografia gigantesca que eu não dou conta e ninguém vai dar conta. que quem vai dar conta é você buscando por tua própria, na tua autonomia intelectual, polemizando comigo, com os autores, e a gente vai conversando, e você vai elaborando um projeto próprio de pesquisa para dar uma solução, encontrar uma solução para a América Latina, que não vai ser estabelecida fora dessa gigantesca guerra de classe, dessa luta de classe que nós estamos metidos, com a pressão não mais do Império Português e Espanhol, não mais do Império Britânico, mas do Império Estadunidense, da hegemonia capitalista global, que está aqui mandando bala, cooptando os acadêmicos, instituindo uma pauta universitária, financiando alguns projetos, eliminando outros, perseguindo, influenciando, cooptando, todas as formas. E vocês que estão aqui vão ter que fazer esse grande mergulho na América Latina, para tirar dessa imensa história, dessa tremenda trama que está aqui ainda, precisando de uma tradução. Não tem nenhuma palavra definitiva dada, nenhuma, sobre nenhum assunto. Está tudo em jogo ainda. Quando a gente vê essas lutas, desde Tupacamar, todas, todas elas, quando tu vai vendo tudo isso, a tragédia de Montezuma, de tudo, tu vai vendo, não tem uma solução cabal. Tem uma hegemonia, mas uma solução cabal não está dada. E é para ela que a gente tem que voltar nossas atenções. O estudo sistemático sobre a América Latina, que eu quero insistir com vocês, esse estudo sistemático, eu não quero que vocês peguem esse curso como um episódio. Eu fiz um curso do Iela. Não, não. Vocês estão entrando aqui para nunca mais sair desse mundo. Vocês estão entrando nesse mundo aqui para nunca mais sair da América Latina. Abandone. Faça como o Lewin. Abandone a Polônia. Abandone as luzes de Paris. A beleza de Nova Iorque, cosmopolita. London, London. E tudo isso. Abandone tudo isso. E se infrõe na América Latina. E nós vamos aqui juntos peleando, discutindo, tramando, vendo as coisas, vendo como é que um, como é que o outro, etc, etc, etc. Adote esse programa de pesquisa como permanente. Como permanente. E comece a elaborar você mesmo com a tua autonomia intelectual discutindo aqui. E no fórum que está lá, na plataforma Mudo, vão tramando, podem montar grupos de pesquisa, distância, vão elaborando temas, etc, e vão fazendo. E outra coisa, não deu tempo de ver a aula anterior, tem que ver. Segundo, não deu tempo de ler, eu sei que ninguém aqui poderia ler 700 páginas em um mês, porque tem trabalho, tem um monte de coisa. Fica anotado ali, com esse livro. nas férias, agora, de janeiro, se tiver, senta e lê o livro inteiro. Estudo é acúmulo. Tem gente que está enferrujada, tem gente que fazia tempo que não lia o livro, tem gente que lia alguma coisa e pensava que era livro, não era, né? Sei lá. Quem é que eu vou difamar aqui? Sei lá, o cara lê o Paulo Coelho e acha que estava bombando. Não. Abandona isso aí. Abandona essas bobagens. Começa a estudar sério, né? Tem uma abundante literatura para você descobrir. Para você descobrir. Tu vai ter que descobrir um monte de coisas. Se vem aqui também pensar que eu vou dar uma papinha, olha, isso aqui e vai todo dia dando livrinho, etc e tal. Não ajuda você a ficar anotando. Tu vai ter que ir atrás do livro, ir na biblioteca, pedir um empréstimo, ler, outro compra na estante virtual que é barato, outro consegue emprestar de um amigo e vai elaborando. O tema é acumulativo. Tu não sai daqui pronto. Então, hoje, a aula foi de um jeito. A anterior, o próximo é sobre o colonialismo. Três séculos de colonialismo. Aí eu vou arredondar mais, vou responder algumas perguntas, na próxima aula sobre essa e nós vamos tocando para frente. Então, calma, não desiste, não se acomoda, não se desespera. É aos poucos, acumulativamente. Sobretudo esse povo, tem muita gente aqui que já saiu da universidade, já está no... Eu quase que quero falar só para vocês, porque o pessoal que está na universidade está como, acho que foi a Laura, o Rodrigo, fizeram as perguntas anteriores, os riscos disso. Quem está fora tem o risco da indústria cultural completa. Aqui dentro também, dentro da universidade também. Mas vocês vão poder, a partir daqui, começar a se desprender da falta de leitura, da falta sistemática de leitura, de um certo programa que nós estamos colocando aqui, aos poucos, formatando aos poucos, com a diferença de um mês de distância entre uma aula e outra, que é o tempo suficiente para você se angustiar e ficar mais sereno. E na medida que tu vai lendo, vai estudando, tu vai descobrindo o tamanho da tua ignorância, como eu descubro o tamanho da minha, toda semana, uma ignorância imensa. a impressão de que nós chegamos tarde nessa discussão. Eu já disse para vocês, eu estou estudando Hegel agora. Isso devia ter acontecido comigo aos 30 anos. Mas eu também entendo que chegou agora porque agora a vida pediu. E é agora que o pau vai comer. É agora que o baile vai começar. O baile está só começando. É esse o ponto. Então, você que estava aí meio de crista baixa, chegou tarde, eu estou vendo que tem gente que faz pergunta que parece inteligente. e algumas são mesmo. Não estou desprestigiando os anteriores. Faz pergunta inteligente, eu não saberia nem fazer essa pergunta. É assim mesmo. Aqui todas as perguntas são importantíssimas, as observações são bem-vindas, e nós vamos tratando aos pouquinhos cada uma delas, e no final do curso tu vai olhar e diz pô, agora tem um roteiro, tem um caminho, já estou amparado, já está com uma certa musculação própria, e aí você vai se autogovernar. e nós vamos juntos. Entendeu, meus camaradas? Foi um prazer estar com vocês, são nove e meia. Hoje a minha voz aqui está liquidada porque tivemos um frio intenso aqui no sul, que complicou bastante, eu estava aqui até com própolis o tempo inteiro, mas foi um prazer estar com vocês. Algum recado final, Maico? Sim, eu queria só, na verdade, lembrar o pessoal que dentro da plataforma Moodle, do nosso curso, ali no fórum diz que você quer agora, já depois dessa aula, um tópico específico de perguntas sobre, no caso, essa segunda aula, e aí vai acontecer como da outra vez, a gente vai selecionar algumas perguntas e tu responde na terceira aula, que vai acontecer dia 30 de setembro, última quarta-feira do mês de setembro. Isso aí. Bom, e eu estou, obrigado, Maico, e eu estou mandando, então, daqui a dois dias, a bibliografia sobre esses três séculos de colonialismo. você veja que é aos saltos, tem um monte de coisa que precisava ser discutida, mas é impossível, é impossível, a natureza do curso, por exemplo, para estudar as sociedades para a Espanha, nós tínhamos que gastar um ano, não dá, não dá, é impossível. Para estudar o colonialismo três séculos, eu vou fazer aqui uma eleição arbitrária, mas não perdida, tocando o tema do colonialismo, as estruturas da economia, das classes, do Estado e da cultura, sempre esses quatro buscando uma totalização. E já em dois dias você vai estar no e-mail, então consulta no e-mail lá. E vou pedir uma outra coisa, não deixe a aula se acumular para assistir duas juntas, etc., é ruim. Vem, senta, assiste, consome, vê o que você pode ler e vai para frente. Valeu? Beijo grande para vocês, até daqui a um mês.